Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangale e hoje estamos com um cara sensacional aqui que prometeu que eu vou ter barba. Vocês acreditam? Pois é, estamos aqui com o Diogo Galvão. Seja muito bem-vindo. Valeu, Gui. Valeu, galera do Miojo. É isso aí, vai ter barba. Pô, 30 anos na casa. Mas quase não pode estar com essa carinha de viver. Estou muito novinho. Os outros perguntam, quantos anos você acha que eu tenho? Eles falaram 17. Falei, não, é quase lá. 23 anos e esse monte de barba aqui. Estamos com o nosso estagiário. Não estagiário, não, né? Estamos aqui com o Glauber Vieira, o cara. Tem uma carinha de indiano, mas... 16 anos também, sem barba. Não é trabalho escravo. Ele não é indiano, ele não é da Arábia. Não estou escravizando ele. Está livre e espontânea vontade de comer alguma coisa que a gente vai oferecer aqui. É isso aí, daqui a pouco chega. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Livre e espontânea pressão. Espontânea pressão. Galera, se você chegou aqui por um desses caras maravilhosos aqui e não se inscreve no canal, deixa um like, se inscreva aí e acompanha, porque o nosso canal fala sobre empreendedorismo de verdade, o raiz. Por isso que trouxemos aqui o Diogão, que vai abrir a caixa preta aí, vai falar das coisas boas e principalmente das coisas ruins. É, esse ponto que você tocou é muito importante. Acho que tem muita gente falando das coisas boas do empreendedorismo. Porque, na verdade, acho que todo mundo quer ouvir coisa boa, mas ninguém quer ouvir coisa ruim. Não é coisa ruim. Mas eu costumo falar, você quer ser empreendedor? Então você tem que estar preparado para você trabalhar 12 horas por dia. Você tem que estar preparado. Não tem essa, ah, eu vou montar minha empresa porque eu quero liberdade, porque eu vou trabalhar menos, porque patrão pega férias quando quer. E eu não vou ter patrão. Exato. Cara, você tem, na verdade, se você tiver uma empresa que tiver 60 funcionários, você tem 60 patrão. Cara. Porque, na verdade, você trabalha para aquelas 60 pessoas. Fora os clientes, né? Fora os clientes, entendeu? Mete o dedo na cara, aí você fala, não, você está todo bonitinho lá, e o cliente fala, mas eu queria isso, isso, isso. Aí você tem que descer do salto, colocar a sandália da humildade para poder atender o cara. Então, tipo assim, o que eu falo muito para todo mundo que quer começar a empreender é isso. Se você está disposto a tomar porrada, é que eu tenho uma frase que eu falo muito, é paulada todo dia. Empreender é uma paulada por dia. É todo dia você vai tomar paulada. Porque é a vida do empreendedor. Sim. A vida do empreendedor é essa, né? Inclusive, antes de vir para cá, eu estava vendo o post do Jordan falando que ele só fez o sucesso que ele fez porque ele errou 300 cestas em 300 momentos que a equipe dependia dele para fazer o último ponto para ele ganhar a partida. Ele errou mais de 9 mil cestas na carreira dele. Nossa. Tipo, ninguém fala os erros dele, Jordan. É o cara de sucesso. É o cara, né? Foi o cara do esporte dele, né? E você, vamos... A gente sempre começa pela linha do tempo, do início, do seu nascimento. Mas eu quero saber o que você hoje, o ramo de atuação principal, as coisas eu vi que você tem uns negócios que estão mais recentes. Hoje, o que você, Diogo, faz? O que você tem tocado assim diretamente? É, eu estou 100% no mercado digital, né? Então, hoje eu tenho duas DNVBs, né? São duas marcas digitalmente nativas, que é Maximus, é BUT, e tem uma assessoria de marketing digital. Ah, legal. Uma agência de marketing digital, né? Só que a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente dentro da agência, né? O que a gente faz? A gente não tem muitos clientes, a gente tem de poucos clientes, e todo cliente que a gente atende, ou é cliente que está começando, ou é cliente que está querendo alavancar o projeto dele. E se a gente acha interessante, a gente propõe uma sociedade para aquela empresa, para a gente tocar o marketing dele, entendeu? Então, geralmente são ou algumas redes de franquias, ou alguns negócios que estão começando, que a gente vê que tem potencial para escalar dentro da internet, tem. Aí a gente entra como... ou se a gente tivesse investido no núcleo de marketing dele, porque você vai contratar hoje um núcleo de marketing sênior dentro da sua empresa, vai gastar uns 40, 50 mil. Aí você põe, você pega e fala para o carão, você vem aqui, você paga X para a gente, e X% do seu negócio é nosso. E a gente vai fazer alavancar. Acaba sendo um modelo de negócio interessante, porque é bom para as duas pontas, né? A gente, porque quanto mais o negócio cresce, mais a gente ganha, e bom para o nosso cliente, porque também a gente vai estar disputando... Quanto mais ele cresce, mais ele vende. Exato. E a gente vai estar com esse interesse, né? Melhor do que você pagar lá 20, 30 mil reais por mês para uma agência, só que a agência não tem participação sobre a lucratividade. É igual o funcionário da empresa. Pode ser vindo para o funcionário e falar, galera, a meta desse mês é tanto, se todo mundo bater a meta, todo mundo vai ter bonificação de X, etc, 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 etc. Você acaba tendo o que eu falo, que são os seus sócios, né? Você consegue fazer com que os seus colaboradores virem sócios da sua empresa dessa maneira, entendeu? Pô, dando a motivação, que todo mundo acorda de manhã e vai trabalhar porque é de dinheiro. Sim, sim. A gente tem que falar, não, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, mas também faço por dinheiro. Se você fizer por dinheiro, não faz sentido, entendeu? Se a gente for, pode fazer o que só a gente é, mas até você conquistar o nível de... Escolha, é. Que poucas pessoas conseguem, né? A gente fala, pô, agora eu faço isso porque eu realmente quero, eu não preciso mais fazer. Você falou de DNBs? DNVBs. DNVBs. Seria? Digital Native Vertical Brand. Marcas digitalmente nativas, que nasceram e cresceram dentro da internet. Então, por exemplo, a Max, uma empresa que ela nasceu na internet e cresceu e deu a escala 100% da internet. Tipo, a gente não vende em nenhum lugar ponto físico, nenhum lugar, para não falar que não vende nenhum, a gente vende em torno de umas 50 barbearias dentro de Campinas, a gente não tem ponto físico e não tem projeto nenhum, nenhuma projeção para estar no mercado offline. Então, a gente está 100% online. Então, tipo, desde Marketplace, tipo Magalu, B2W, Mercado Livre, Shopee, Amazon e por aí vai. E também dentro dos nossos canais principais são os nossos e-commerce, né? Tanto a Max, quanto a BUT. Caramba, massa demais. Chegou uns negócios aqui. Eu senti o cheiro ali. Pronto, agora que jeito. A gente conversa aqui. Olha o que os caras mandaram aqui pra gente, ó. Pizza Itália. Os caras do último podcast falaram, vou mandar uma pizza aí pra vocês. Falei, quero ver mesmo. Mandei mensagem pra eles hoje. E aí, vai mandar mesmo? Mandaram mesmo. Muito obrigado aí. A Pizzaria Itália, lá na região do Boa Retiro, em Sumaré. E aí, os caras entregam via iFood aí e deu água na boca aqui, gente. Se você quer, eu vou pegar um. Vem até meu nome, olha aí. Borda grátis na compra acima de 20 reais, ó. Olha! Borda grátis na compra acima de 20 reais. Então, daqui a pouco a gente vai apreciar aqui essa pizza. E vamos contar pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Se é boa a pizza ou se é mais ou menos. Tem que ser verdadeira, né? Tem que ser verdadeira, né? Não tô sendo pago pra isso, não. Eles só trouxeram. E vamos ver se é boa. Se for ruim, tem que falar também. A gente tava falando das DNVBs. DNVBs. E aí, você falou que não tem nenhum ponto físico. Você tem, sim, com as barbearias, né? Que você tem. Mas você próprio não tem. Não. Nenhuma loja física. Não tenho e não tenho vontade de ter. Deixa eu falar o porquê, Gui. Seguinte. Ninguém vai saber vender o produto tão bem quanto a gente. Porque os nossos produtos são produtos um pouco, principalmente na Maximus, um pouco disruptivos. Diferentes do mercado. Não é tão como o lanche, como uma pizza, que é fácil de você entender, é mais fácil de você vender. Então, por exemplo, a gente hoje tem a linha de crescimento de barba, a linha de crescimento de cabelo e uma linha em skincare que é focada pra pele do homem. Hoje é a nossa única empresa do Brasil que tem esse tipo de produto, que é a nossa linha Dermo, que a gente lançou agora, recém lançado no mês passado. Então, tipo, vem cliente perguntando, porque o homem não sabe, ele não sabe essa rotina de skincare. Então, ah, tudo bem, mas eu comprei aqui, vem água micelar, vem esfoliante, qual que eu uso primeiro, veio a vitamina C com ácido hialurônico, tipo, não sei como que eu faço, que jeito que eu faço, que horas que eu faço. Posso fazer à noite, posso fazer de manhã. Então, tipo assim, lá a gente tem toda uma estrutura, aonde, o que a gente chama que não é um pós-venda, mas é um acompanhamento do cliente. Então, o cliente comprou lá, ele cai no time de CS, e o time de CS, que é Custom Service, ele faz o acompanhamento do tratamento do cliente. Então, ele vai mandar uma mensagem pra você aí, chegou o produto, pô, chegou, tá, obrigado, não sei o que, pô, legal, bacana, ó, tá usando, ó, tem que usar, tá assim, assim, acessado, ó, com qualquer dúvida eu tô aqui, tô dando suporte, etc. Isso é fundamental, porque humaniza, né? Exato. E além de humanizar, você, é uma estratégia muito boa, porque você deixa o lead quente, você deixa o cliente quente, entendeu? Ele vai estar sempre conversando, por exemplo, a gente acabou de receber uma pizza aqui, se o cara liga pra você, manda uma mensagem, e aí, chegou a pizza? Chegou quentinha, tá gostosa, tá assim, tá, 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 ele vai te deixar com o lead quente, um cliente quente pra ele. Então, muito provavelmente, se amanhã, se você te mandar uma mensagem na manhã-noite, alguém do time dele mandar, e a pizza de onde? Você gostou? Você que papapá? Ó, não sei se você sabe, mas a gente tem uma pizza de doce, carro, papapá, vou te mandar o cardápio aí, provavelmente você pode ser, a tua probabilidade de comprar vai ser muito maior. Pra usar besteira, né? Exato, é, exato. E esse é o grande diferencial. Exato, e na minha visão, é o que você consegue dar escala dentro da internet, entendeu? É o que dá escala dentro da internet, por quê? Porque se você ficar dependendo só da fonte de tráfego pago, uma hora você, a festa da conta vai fechar. Aham. Porque hoje, todas as empresas e todas as pessoas enxergaram o potencial da internet. Então, o que a gente chama de CPA, que é o custo por aquisição, tá cada vez mais alto. Então, tipo, antigamente a gente pagava 15, 12 reais por venda de um produto, hoje a gente tá pagando 35, 40. Então, tipo, quase que triplicou, mais que triplicou, entendeu? O custo. Então, você tem que começar a olhar de outra maneira. Entendeu? E como a gente não quer ir pro offline... E hoje a Máxima é seu carro-chefe, assim. É, meu carro-chefe. É a sua empresa de maior porte, assim, de energia, de tudo, que pelo menos, eu vi mais ou menos 4 anos que você já tem. É, 4 anos. E como surgiu aí, eu queria que você contasse até antes, a visão que você teve da questão do homem, pô, masculino, você trabalha com a linha masculina. Então, você vê beleza masculina, não era tão comum há um tempo atrás. É, cara, eu, quando o projeto da Máxima começou, foi em março de 2017. Ela ia chamar Máxima Bird de barba, né? Só que quando eu olhei pro mercado, eu falei assim, pô, se eu colocar Máxima Bird, eu vou atrelar a minha empresa com o Barba. Então, só vou botar produtos pra barba. Ou que tenha fit com barbearia, né? E eu comecei a ver que o homem, ele tava se cuidando mais. Ele tava querendo se cuidar mais. Aí eu falei, eu vou colocar Máxima Bird e vou ser uma empresa de beleza masculina. Eu até demorei bastante pra lançar produtos um pouco mais diferenciados, como essa linha Dermo. E agora eu tenho alguns outros produtos já pra lançar. Esse ano, ano que vem, eu vou lançar aí uns 12 produtos, mais ou menos. Eu quero ficar com mais ou menos uns 60 produtos do nosso portfólio. Então, ano que vem, eu vou lançar uns 12. Depois eu quero lançar mais algumas outras linhas específicas, também disruptivas. A gente já tá com estudo na fábrica, etc, etc. E aí foi quando eu enxerguei a oportunidade, porque, cara, é fato, quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a pergunta que eu sempre faço pro pessoal é, o homem, ele não se cuida porque ele não quer ou porque ele não tem um produto pra se cuidar? Ou porque ele não criou esse hábito ainda? Não conhece. Não conhece. Então, tipo, é uma parada que, se você for parar pra analisar, vai ficar cada vez mais, o homem vai ficar cada vez mais vaidoso. Tipo, pô, despreocupado, ninguém quer ficar velho. Ninguém quer ficar feio. Ninguém quer ficar gordo. Tanto homem quanto mulher. Então, esse lance da beleza do homem, eu pego muito o que eu falo, tipo, pô, as pessoas falam, ah, mas qual que é a missão da Martins? Cara, eu acho que é a democratização da beleza masculina. É parar com esse negócio, fala assim, ah, se cuidar é coisa de, entendeu? Pô, não sei o quê, ah, pô, uma veadinha lá, passando aquele minho no rosto. Sim, metrossexual, nossa. Entendeu? Tem que falar, pô, me cuido mesmo, e daí? É, e isso veio muito. A intenção é quebrar o paradigma, né? Exato. Que o povo coloca essa barriga. E isso, eu sempre acompanhei o futebol, sempre vinha dos caras, assim, David Beckham, aí você vê o Cristiano Ronaldo, os caras sempre estão... Bem cuidado. Bem cuidado. Viado, ah, o cabelo, todo mundo paga pau, mas não quer admitir que quer se arrumar, igual os caras, quer se vestir. Então, eu sempre vi essa área, assim, que sempre a beleza masculina, você é viado. Se você se arruma demais, você é viado. Exato, tem esse paradigma. Tem esse paradigma. E também tem uma coisa, que é uma opinião minha, que é... Tem uma frase nesse vídeo, ó, porque eu gosto muito, que as pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostra elas. Então, eu digo assim, cara, se você nunca bebeu água na sua vida, você não sabe o gosto de beber água. Então, você nunca vai... Você vai ter vontade de beber água. Sim. E hoje, por exemplo, agora a gente lançou a linha Dermo, né? Ainda não tem os números, as estatísticas corretas. Mas a nossa linha, as nossas outras linhas, a gente tem uma taxa de recompra de quase 50%. Ou seja, cada 10 pessoas que vão no nosso site e compram, 5 vão, 5 vão, 5 vão, 5 vão e compram. Entendeu? Por quê? Porque o cara, quando ele tá usando os produtos, pô, ele... Realmente a barba fica mais bonita, a pele da pessoa fica muito mais bonita, e tudo mais. Então, você fica uma aparência mais jovem. Então, o cara, ele não quer perder mais aquilo. E o que é legal, as pessoas do lado começam a perceber. Entendeu? Que é o que eu falo. Não adianta. Não existe marketing bom que faz um produto ruim vender. Você pode ter o melhor marketing do mundo. Se você não tiver um produto bom, não adianta. Não adianta. É o que eu falo. Tipo assim, é o que sustenta, né? É o que sustenta. É que muita gente fica falando, ah, eu quero empreender, vou empreender, vou empreender. Cara, primeiro você tem que saber, o que você tem pra oferecer? Certo? Então, tipo, se vou hoje você... Eu analiso muito dessa maneira. Se eu tirasse a Maximus hoje, ela não existisse. Se eu pegasse a Maximus e tirasse ela do mercado. O que que impactaria no mercado eu fechando a Maximus? Entendeu? Aham. Aí você começa a entender se você tem um produto ou um serviço que possa ter escala e possa ser disruptivo. Sim. Entendeu? A relevância que ele tem. Entendeu? Porque se eu tiro a Maximus, hoje, por exemplo, com essa linha 9, etc e tal, cara, pode ser que eu vou ter um impacto negativo dentro do mercado de beleza masculina. Porque pode ser que ninguém venha e preenche-se esse lugar. Entendeu? Porque vai vir a primeira empresa que vai começar a fazer, que a gente começou a fazer isso, obviamente que as outras empresas vão começar a olhar isso e vão querer fazer também. Então vai vir todo um movimento, né? Através disso. E eu comparo muito, principalmente essa linha Dermo, a gente vai lançar algumas outras linhas de corpo também, etc. E eu comparo muito com barbearia. O que as barbearias fizeram? Elas pegaram o homem, que a gente cortava cabelo, ou aonde a mãe cortava, onde a namorava, onde a tua cortava. Eu cortava na socorro. O braço foi na socorro aí. Foi na socorro. Eu chegava lá e eu falava assim, socorro, faz a tigelinha. E aí o que os caras fizeram? Os caras pegaram, tiraram esse público, que era de um ambiente totalmente feminino, e colocaram dentro de uma barbearia que é um ambiente totalmente masculino. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o produto, sacou? Acho que você, nós como homens, a gente não vai querer ir num lugar ou ser atendido por uma empresa que também vende o produto de mulher. Produto de beleza. Você fala, peraí, não estou entendendo. Mistura, mistura. Isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Vai querer exclusividade. Vai querer exclusividade, igual nas barbearias. Porque lá a gente pode falar do que a gente quiser. A gente pode falar de futebol, de mulher, de política, de xingar um. Agora, quando você está ali, tem um monte de mulher, às vezes tem uma mulher que até ela às vezes se sente desconfortável, porque às vezes ela está fazendo uma depilação ali, etc. E daí ela sai meio constrangida, porque você está ali, tem os homens, etc. Então eu acredito que vai acontecer isso com as marcas também. E na hora que as marcas começarem a identificar isso, e aí eu acho que vai ser um boom desse mercado de beleza masculina. Você falou sobre... Eee, caguei com tudo aqui, Gustavo. Você falou sobre empreender, cara. Peraí que eu vou resolver isso aqui. Resolvedor de problema, empreendedor. Você falou sobre empreender, e eu achei... Eu queria entender como que você foi... Como foi o início. O que que te motivou a empreender? Você já teve família? Antes disso, eu quero fazer um desafio. Você que está assistindo aí a live, quero que você compartilhe isso com 10 contatos do seu WhatsApp aí, para a gente soltar o segredo aqui, que ele vai falar ainda sobre qual foi o momento de disrupção da Max. Porque começar... Como que é 30 mil por mês sem ser de casa? Olha, a raça pra cima. A raça pra cima é que 30 mil é dinheiro. Então, desafio aí. Manda esse contato para pelo menos 10 pessoas aí no WhatsApp, para liberar o segredo aqui, o código. O código é só o papo Marçal, que pode falar, né? Porque se bater 100 pessoas simultâneas, a gente faz um... Se bater 100 pessoas simultâneas, a gente sorteia um produto de cada na Max. Rapaz! No próximo podcast eu trago aqui e você sorteia. Vamos, hein? Olha aí. Olha o desafio, hein? Já vai... Você tem um marido careca? Já aí, ó. Já a solução. Se tem um marido que está com a pele meio ruim, vai... Como que foi o seu início ali? Como você decidiu empreender? Você já tinha familiar, empreendedor, empresário? A minha família é uma família inteira de empresários, né? E, tipo, tanto meu pai, meu irmão, minhas tias, Todo mundo sempre empreendeu. Então, eu cresci nesse meio. Mas eu falo que eu comecei a empreender muito novo. Eu comecei a fazer evento. Então, tipo, com 16, 17 anos, eu morava em Minas e comecei a fazer evento. E comecei a ganhar uma grana com o evento. Eu ganhava, assim, na época, uns 500, 600 reais. É evento, baladinha? Eventozinho. Eventozinho ali em chácara, sabe? Aí, tipo, open... Tipo, esses open... Open God que tinha aqui em Campinas. Pagode com open bar, etc. A gente fazia isso lá em Minas. E aí, tipo, assim, pô, a gente comecei a ganhar uma graninha, etc. Aí, fui. E, beleza, depois eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Só que, cara, eu sempre tive uma vontade de fazer uma parada minha. Seu pai tinha empresa do quê? Meu pai tinha uma empresa de madeira. Madeireira Carvalho. E aí, eu falava, falava, pô, eu tenho vontade de fazer uma parada minha. Uma parada que eu olho. Falei, pô, fui eu que construí. Entendeu? E aí, foi onde eu falei, pô, eu vou sair, vou empreender. E todo mundo falou, pô, velho, você tá louco. Pô, pra seu pai ter 40 anos, não sei o quê. Tá, 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 você vai sair pra empreender. Faz carreira. Faz carreira aí. Pô, já é uma empresa sólida, é uma empresa especializada. Aí, cara, eu não tinha tesão. Entendeu? Era aquilo que eu queria fazer. Não sentia feliz. E aí, eu comecei a olhar pra internet. E eu fiz, vim do mundo... Eu fiz faculdade de publicidade, mas eu fiz dois anos só. E aí, hoje eu tinha um fit. Eu tô, então, menos... Eu fiz um ano de... Eu fiz duas faculdades, mas eu fiz um ano só de cada uma. Porque eu não me enquadrava. Exato. E aí, foi quando eu resolvi empreender. E quando eu fui resolver empreender, eu sempre olhei pra negócio, tipo, que pudesse dar escala. E aí, foi quando eu comecei a descobrir a internet. Entendeu? E aí, eu comecei a fazer no drop. Dropshipping? É. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Acho que eu tava com uns 26, 27, por aí. É, eu comecei a empreender... É que, tipo assim, pra essa nova geração, mais velho, né? Aham. Tipo, comecei a empreender tarde, digamos assim. Aham. Só que, eu acho que, tipo, não existe tarde e não existe cedo. Eu acho que, hoje, é... Eu acho que esse paradigma do... Pô, eu preciso fazer meus primeiros milhões com 25 anos. Antes dos 30. Com 20 anos, dos 30, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu acho que isso é uma pressão, meio que uma pressão burra. Sabe por quê? Porque, tipo, a gente não tem que olhar pra frente. Porque quando você olha pra frente, todo mundo é maior do que você. Todo mundo é maior do que você. E quando você olha pra trás, todo mundo é menor. Então, quando você olha pra trás, você fala assim, pô, olha onde eu já cheguei. Entendeu? Então, tipo assim, aí você começa a visualizar uma parada que você construiu e você fala, caralho, olha onde eu tô. Porra, tem muita gente que queria estar aqui. Tem muita gente que queria ter 100 pessoas simultâneas no meu live, no podcast. Entendeu? Muita gente queria. Tem gente que tá começando agora. Então, você tem que olhar e falar, pô, do caralho, 100 pessoas. Não adianta você querer olhar pro flow e falar assim, pô, os caras tão com 200 mil pessoas no live. Pô, mas o cara já teve 100. Sim. E daí quantas pessoas pra trás, entendeu? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que parar com esse paradigma. Não, preciso ficar milionário nos 20. Aí segue esses caras que tudo ficam... Tudo é rápido, né? Tudo é muito rápido. Pra ontem. Pra ontem, não sei o quê. E isso é muito importante você falar, porque eu vivo isso, que é o mal da nossa geração, que é a ansiedade, né? Que a gente quer o negócio acontecendo pra já, e se não tá acontecendo, a gente tá frustrado, morto, porque não tá rolando. Então, eu sinto muito isso, que às vezes, pô, eu queria fazer mais, eu queria produzir mais, pra ter mais e mais, sabe? Então, a gente entra na paranoia ali, numa ansiedade que eu mesmo coloco em mim, talvez a quem tá assistindo aí, você entende o que a gente tá falando. 100%. E é isso aí que eu acho que tudo tem a questão do fator tempo. Então, tipo assim, eu hoje, com 33 anos, eu tenho uma maturidade, não só profissional, mas pessoal, pra, talvez, errar menos. Entendeu? E pode ser que eu não vou acertar sempre, mas eu vou errar muito menos do que eu errei. Entendeu? E quando você pega isso, e você aprende isso, cara, a probabilidade de você fazer dinheiro é muito maior. É muito maior. Porque eu sempre falo que a maturidade, ela vem com as experiências que você vai viver. Entendeu? E não tem como você dizer que uma pessoa de 20 anos teve a mesma quantidade de experiência que uma pessoa de 30 ou de 40. Ela é mais velha. Sim. Certo? Não necessário. Às vezes, obviamente, a gente tem as pessoas fora da curva, né? Mas, se você for pegar em grande maioria, grande maioria. Porque, cara, todos, todos os bilionários ficaram bilionários com mais de 60 anos. Por quê? Porque, cara, eu não sei se vocês já ouviram falar daquilo do triângulo, né? O masmo. Não. O triângulo da vida. É que eles falam que, tipo assim, aqui embaixo você tem que estar com 20 anos, você não tem sabedoria. Aí tem um negócio que ele chama de PEG, que é a população economicamente ativa. E aí, depois você entra na PEG, papapapai, e depois você chega nos 60 anos. Aí, tudo que você conquistou de conhecimento, você começa a ganhar dinheiro em alta escala depois dos 50, 55 anos. E tem muitos caras na internet que eles falam assim, não, eu, o que eu fiz com essa pirâmide? Eu inverti. Tá ligado? Ganhei dinheiro com 20. É, comecei a ganhar dinheiro com 20, eu falei assim, ah, beleza, então, então você é aquele cara lá do filme, o... O que é que é que é, do... Do Benjamin. Do Benjamin, Benjamin, mano. Pô, você nasceu com 100 anos, então. Pô, você já nasceu com experiente. Mas não tem como, é impossível, entendeu? Hoje você vai sentar com uma pessoa que viveu, cara, é totalmente diferente. É que nem o que você falou, o negócio de empreender. Quem quer empreender, a primeira dica que eu dou, para de seguir esses caras que eu chamo de empreendedor de pau. Primeira coisa. Vê para o cara. O cara tem resultado? O cara tem uma empresa? Ou ele é só um cara que quer te ensinar uma coisa que ele estudou no livro, mas ele não tem nada? Não aplicou nada? Não aplicou nada. Porque, pô, é diferente eu chegar para você e falar assim, não, vender na internet é bom pra caralho, dar dinheiro, você pode escalar o teu negócio, papapá. Já vendeu? Você já vendeu na internet? Uhum. Entendeu? Tipo, não adianta eu querer, não adianta eu virar para você, cara, eu vou te ensinar a fazer uma pizza. Pô, eu nunca fiz uma pizza na minha vida. Só que eu peguei a teoria, eu peguei a teoria de tudo. Aí eu li meia dúzia de livro ali sobre pizza e estou falando, não, a pizza tem que fazer a massa assim porque não sei o que, papapá. Cara, esses caras, eu falo que é quem está fudendo o mercado. Sabe o que aconteceu? Eu vou dar um fôlego para ele comer uma pizza, porque a pizza é muito boa. Eu conheci um cara, o cara, nessa parada aí de empreendedorzão de palco, ele abriu uma hamburgueria só para fazer o lançamento. Ele abriu uma hamburgueria em sete dias, tipo assim, meio que uma dark kitchen, sabe? Em sete dias, rodou, fez umas entregas lá e fechou. Só para concluir o lançamento de como abrir uma hamburgueria. Aí eu falei, pô, mas o cara talvez não entendeu como que é o mercado. Ele vendeu os primeiros lanches ali e vai dar super certo, é novidade, mas e o segundo mês? E o terceiro mês? E quando chover? E quando a pizzaria do lado? É, é. Falei, pô, isso daí dá super certo. O lanche é bom, o produto é bom, mas não é isso que é empreendedorismo, é a constância. Você está ali, todos os dias, batalhando, sem saber, eu tenho uma academia e às vezes eu inicio o mês lá, está zerado. Eu tenho que conquistar todos os alunos de novo. Eu tenho que ir atrás, fazer novidade, porque eu não sei se eles vão voltar. E quem vende produtos vai estar lá, mas você não sabe se, a única certeza que a gente tem é a incerteza, né? Porque a gente não sabe, vai abrir as portas, não sabe se vai vender tudo ou vai vender nada. É, é, é muito, é muito foda pensar assim, mas hoje em dia tem muitas, as pessoas elas querem, o ser humano é complicado, porque tipo assim, ele, ele, a gente não gosta de ouvir verdade, sacou? Então tipo assim, quando você começa a falar muita verdade, as pessoas não querem comprar a verdade, porque por exemplo, se eu virar pra você e falar assim, cara, é foda pra caralho empreender, eu já fechei no mês no prejuízo de 150 pau. Você acha que alguém vai querer isso? Não. Quem vai querer isso? Mas isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu comigo, entendeu? E eu tenho que me virar, tenho que rebolar pra segurar a empresa e meter a marcha na empresa pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Então tipo, isso é a verdade do empreendedorismo. Empreender, cara, não é essa mil maravilhas, né? Se pegar a maioria desses caras, todos eles, e tipo, eu vou falar o nome aqui, enfim, Caio Carneiro, é... Esses caras assim, na minha visão, tipo, o cara, ele leu o livro de Napoleon Hill, que eu gosto muito de ler. Ele pegou o livro do Napoleon Hill, eu peguei, eu li o livro dele lá, aquele Seja Foda. Cara, aquele livro Seja Foda é baseado em dois capítulos de algum livro do livro do Napoleon Hill. Então tipo assim, cara, ele pega um livro, ele replica o livro, e sai falando que, pô, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí o que acontece? As pessoas querem ouvir isso, as pessoas acabam comprando isso. E acha que vai ter o... Porque tipo assim, ninguém quer, o que você falou, a questão do tempo, ninguém quer o tempo, ninguém quer dar o tempo pra você maturar o seu negócio, e você ter aquela virada, aquela inginição, que você fala, caralho, agora eu encontrei, o que é o segredo do meu negócio? Isso vai levar um tempo, maturidade, né, dentro do seu negócio. A galera não quer isso, a galera quer tipo assim, em um ano ficar milionária. Sim, tem que dar certo. Tem que dar certo, se não der certo, eu peço. Tem que dar certo, tem alguma outra coisa, isso aqui, tal, tal. E aí, é onde que a maioria das pessoas se perdem, e não vai dar certo. Se você tá empreendendo, e você tá fazendo isso, sinto de falar, você não vai dar certo. Ah, eu resolvi vender celular. Achei que eu ia ganhar 50 pau por mês. Puta, tô ganhando 3, velho. Nossa, eu vi, ele que tá vendendo água. Nossa, agora eu vou vender água, porque ele é água, é porra, tá do caralho. O cara tá bombando? O cara tá bombando. As adega aí. Exato. Os açaí. Exato. Paletéria mexicana. Exato. Tem, pô, todo mundo que... Tá dando certo, lá perto da academia, lá tem umas 4 adega, tudo na esquina, assim, e abriu uma portinha agora do lado, numa casa do lado, que os caras falam, não, bebida é o que tá bombando, todo mundo bebe. Se todo mundo bebe, eu vou vender. E aí você fala, pô, mas só porque o do vizinho tá indo bem, você acha que você vai ir bem também? Exato. Cara, e é total, e quando você fica especialista em alguma coisa, ninguém te tira isso, entendeu? Então, o que que você vai ser especialista em pizza? Então, seja especialista em pizza. E vai. E vai no negócio. Ah, você, que nem eu, por exemplo, eu tô dentro do mercado digital. Eu não tenho, eu tenho basicamente nada, nenhum negócio offline. Todos os meus negócios são 100% digitais. Todos. Então, tipo assim, isso foi uma coisa que eu escolhi pra mim. Eu escolhi pra minha vida. Então, tipo assim, ah, eu vou ter um negócio offline no futuro? Puta, não sei. Hoje, eu não teria. Se eu me chamar pra abrir qualquer coisa offline, eu não abro. Por quê? Porque eu quero me especializar em venda digital online. Sim. No processo de venda digital. E principalmente em criação de marca. Criação de marcas digitais, entendeu? Porque eu tenho uma visão, né, uma visão de futuro, muito pautada nisso. Que, cara, um número bem bobo aqui, que as pessoas não... Não sabem. O Brasil vende por mês em torno de 74 bilhões por ano. 74 bilhões de reais em mercadorias online. 74,94. É um desses dois números. O número de dados de 2020 e agora 2021 deve aumentar. Só pra você ter uma ideia, os Estados Unidos vendem um trilhão. Nossa. Um trilhão. E é um mercado potencial tanto quanto o Brasil. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, o Brasil tem 250. Então, tipo assim, se você olhar o potencial do mercado, pô, a gente tem mercado pra crescer muito, muito. Porque nós estamos em Campinas, um grande centro. Se você sair daqui e você for a 300 quilômetros, por exemplo, pro sul de Minas, que é da cidade onde eu sou, cara, a internet lá é horrível. O frete demora uns 10, 12 dias pra chegar. O frete custa 20 reais. Então, o cara que compra lá, ele, putz, ele fala, pô, a gente desanima, a internet não é tão boa, a velocidade do site, etc, atrapalha tudo. Só que, e quando chegar a tecnologia lá? E quando a malha ferroviária, que é essa questão de entrega, resolver esses problemas? Entendeu? Porque os marketplaces estão vindo resolvendo. Sim. Eu sempre falo que, assim, se você for pegar, as melhores e maiores empresas do mundo, do mundo, elas têm, basicamente, uma coisa em comum. Elas resolvem um problema que, teoricamente, quem tinha que resolver esse problema é o Estado. Certo? Você pega, por exemplo, por que existe condomínio fechado? Não tem segurança. Porque não tem segurança. É. Entendeu? Não tem segurança. E precisava ter condomínio fechado? Você vai lá, compra a casa do condomínio fechado, você tem que pagar R$2.000 por vez. Aí você tem que pagar, além dos R$2.000, eu estou falando só de segurança. Você tem que pagar seguro do seu carro. Você tem que pagar seguro do seu carro, você vai ser roubado. Teoricamente, o Estado tinha que te dar isso, certo? Por que eu estou falando isso? Porque os marketplaces, eles estão vindo resolvendo esse problema que o Brasil tem. Da malha ferroviária, que teoricamente, quem tinha que resolver isso era o governo. Sim. Então, eles vêm, estão investindo dinheiro pra caramba. O Mercado Livre, que é o e-commerce, que é o marketplace que a gente mais vende, Acabamos de ter uma reunião com eles. Eles vão abrir o centro de distribuição. O maior centro de distribuição deles vai ficar em Varginha. Eles estão comprando mais cinco aeronaves pro ano que vem. E, cara, se eu não me engano, eles querem cadastrar mais 5 mil carretas, vans e cameratezinhas, essas dublozinhas, etc., na frota deles. Então, tipo, os caras vão entrar pra dominar o mercado. É, porque o CDX não dá pra você contar com o correio, né? Exato. E aí, os caras vão, a partir do ano que vem, se eu não me engano, do meio do ano, eu esqueci a data. Em todo o Brasil, todas as compras que você fizer, até as 10 horas da manhã, vai ser entregue no mesmo dia. No Mercado Livre. Todas. Todas as compras. Qualquer compra que você fizer no Mercado Livre, ele vai te entregar até as 10 horas, até no mesmo dia. 10 horas da manhã, você comprou até as 10 horas da manhã, ele vai te entregar no mesmo dia. Doideira. Doideira. Porque o que o Mercado Livre faz, ele vira pra gente e fala assim, ele tem lá todas as métricas dele, ele fala assim, ó, eu preciso de 500 produtos desse, 500 produtos desse, 500 produtos desse, 500 produtos desse. Ele pega isso e joga pro centro de distribuição deles. Então, quando você compra aqui, pô, muito provavelmente sai de algum centro de distribuição dele daqui. Então, pô, ele pega a vãzinha e pau. Louveira. Louveira. Aí vem aqui rapidão e a gente entrega. Aí você compra até as 10 horas da manhã, o cara já despacha os pedidos e é loucura. Você pode pensar na coisa assim. Entendeu? E aí, se você for pensar mais a fundo, nos Estados Unidos, já estão fazendo entrega de drone. O cara pega o produto, coloca na porta da tua casa, o drone vem, tira uma foto, manda pro teu celular, outro produto e o seu chegou. É pela Amazon, né? Começou esse projeto. Pela Amazon. Doideira. Forte, né? É. Tive mais. E você sabia que, isso é até um hackzinho legal pra passar pro pessoal, você sabia que, pelo Brasil, você consegue vender em todo lugar do mundo, através de dois programas, que chama Amazon FBA e Amazon FBO. São dois programas. Um, você pode, se eu não me engano, você pode fazer remessa internacional até 10 mil dólares que você não é taxado. Certo? E aí você manda pro centro de distribuição da Amazon, dos Estados Unidos. E 12 Estados Unidos você vende pros Estados Unidos inteiro, pro Canadá inteiro e pro México. É a FBA. E a FBA é a mesma coisa, só que no... Na Europa. Na Europa. Todo o Brasil, você operacionaliza tudo. E os caras fazem tudo pra você. Tudo. Você só emite a compra... Você vai, manda os produtos, os produtos ficam armazenados lá, você daqui faz as campanhas de tráfego. É o drop. É o drop. É o drop ao contrário. É. Você iniciou com o drop lá, você já... Qual foi o seu contato? Alguém te falou? O que você tava pesquisando? Eu tava pesquisando e comecei a ver que tinha uma galera fazendo farm de perfil e etc. E eu já tava um pouco familiarizado com essa parte de tráfego, pago. Aí eu falei, pô, cara, se eu fizer isso daqui, eu pego esse produto por 50, beleza? Eu vendo por 70, eu gasto 10 aqui, ganho 10x10 pro produto. Se eu vender 300 produtos por mês, eu vou tirar 3 pau. Pô, beleza. É bom. Aí eu peguei e comecei a fazer isso. Aí foi quando eu comecei a me especializar em tráfego. Só que aí, o que eu identifiquei? Que quando você só consegue ganhar dinheiro em escala, você cria uma marca forte. Se você não tiver uma marca forte, você não consegue ganhar dinheiro em escala. Sim. Tem que ter marca. Por exemplo, assim. Cara, se a gente quiser, a gente lança um shampoo e um condicionador amanhã. Tipo, eu ligo na fábrica e falo assim, ó, preciso de 5 mil shampoos e 5 mil condicionador. Eu lanço amanhã. Só que como que eu vou concorrer com a Clear, né? Que tá com o Cristiano Ronaldo. Sacou? Então, o que? O poder da marca. A gente pode fazer um shampoo muito melhor do que o da Clear. É muito melhor. 10 vezes melhor. Ou da Pantene. Só que a gente não tem dinheiro pra colocar de 0 e 20 na TV. É. Pra fazer o programa, pra fazer a publicidade. Então, comecei a observar que se eu não tivesse uma marca, eu ia ficar sempre refém das outras marcas, que tinha produtos ruins. Tipo, puta, o cara queria fazer em escala e colocava qualquer coisa dentro do produto. Aí eu falei, pô, eu não vou conseguir ganhar dinheiro em escala se eu não tiver a minha marca própria. Aí eu fui quando eu resolvi abrir a Max. Então, dentro do Drop ali, você enxergou... Você chegou a ganhar grana? Eu ganhava. Quanto tempo você ficou fazendo isso? Acho que quase um ano. Quase um ano. Aí você especializou em tráfego? Aí eu me especializei em tráfego pago. Comecei a ir, foi, peguei. Começamos a ir pegando. Começamos o projeto da Max. Aí, tipo, e na época eu lembro que o pessoal... Até amigo meu, o pessoal da Lúmeras, né? Pô, os caras estavam bombando, assim, que todo mundo chegava pra ele e falavam, pô, você é louco, monta um negócio pra mulher, mulher compra mais, etc. Eu falei, pô, exatamente por isso que eu tô indo pro mercado masculino. Tá todo mundo olhando, cara. Tá todo mundo olhando pro feminino e não tem ninguém olhando pro masculino. Aham. Pô, então eu vou no masculino. Ah, mas é mais difícil. Beleza. Não tô querendo nada fácil também, não. Deixa isso é mais difícil, porque, cara, o que ninguém quer é aquilo que você tem que olhar mais com o olho um pouco mais clínico. Sim. Entendeu? Porque é o que pode te dar muito mais possibilidade de ganho, que é a estratégia do oceano azul, basicamente, do livro. E uma outra coisa que... Hã? Alto risco, talvez. Cara, você pode ter um alto risco, mas é um risco calculado, entendeu? É um risco calculado. Quando você fala de e-commerce, principalmente, é muito mais fácil, porque, cara, talvez você não compraria, tipo, a linha Dermo, que eu falo que é uma linha muito disruptiva, né, que é uma linha Skincare, tipo, um tratamento de Skincare, o homem geralmente, tipo, se a gente tá aqui em seis pessoas, aqui dentro do estúdio, cara, tenho certeza que nenhum dos seis usam produtos Skincare. Não. Tenho certeza. Nenhum dos seis usam. Mas precisa. E todos os seis precisam, entendeu? E todos os seis precisam. Só que quando você passa a usar e você passa a quebrar esse paradigma dentro de você, você começa a comprar. Só que eu acredito que ainda tem um pouco de preconceito e receio. Então, por isso que eu não quero o Poffline. Porque, pô, eu não consigo ainda visualizar o homem indo em uma loja e comprando um produto de beleza e saindo com esse produto, com uma sacolinha no shopping. Eu acho que ele ainda vai ficar um pouco vicioso. Acho que a gente ainda não tá preparado, maduro, mas na internet ele compra, porque chega numa caixinha e a mulher dele não sabe nem o que quer. Entendeu? Tipo, ele vai ficar mais, se sentir mais livre pra comprar. Entendeu? Confere a masculinidade dele. Exato. Confere a masculinidade dele. Entendeu? Então, eu acredito um pouco nisso. É uma proposta muito legal, porque hoje a gente vê os homens compram os produtos femininos, né? Então, olha lá o que a mulher usa e passa. Eu mesmo, quando eu quero lavar o rosto, eu pego o sabonete da minha esposa. Sim. Eu pego, eu vou lá, eu não tenho um específico, até questão de cabelo. Eu comecei a falar, pô, eu preciso ter o meu shampoo próprio, masculino. Posso usar o mesmo shampoo que ela usa? Eu falei, vai, cadê? Eu vou lá na prateleira e falo, qual que é o de masculino aqui? Porque eu falei, pô, eu preciso ir pra essa área, né? E eu não encontro fácil, assim, não é escancarado igual o da mulherada. A minha feminina. E eu acho que, e isso, na minha visão, foi o que me deslumbrou pra entrar dentro do mercado masculino. E, cara, quando eu me especializei em entrar com pago, e o cara, é muito louco, que quando você começa a fazer, 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 aí fica, é... Cara, a gente chegou a fazer, sei lá, 450, 500 pedidos ao dia. Caraca. É muita coisa. Cara, eu cheguei a colocar uma média de 25, 30 mil pessoas por dia dentro da loja. Através de estratégia de estar pago. É muita gente. Sim. É muita gente. Gente, cara, você já imaginou 30 mil pessoas entrando dentro da tua academia todo dia? Essa cor? É muito, é surreal. Sim. É surreal. Você não consegue fazer isso no mercado físico? Não. Você não consegue. Você vai, cara, talvez vai passar ali, sei lá, um milhão de pessoas na frente da sua loja no meio, se você tiver um puta de um ponto na Norte e Sul. Só que é daquela um milhão de pessoas, cara, vamos pensar assim, vamos montar uma loja de carro, beleza, vamos para a Norte e Sul, porque, porra, Norte e Sul, beleza, passa um milhão de pessoas ali por dia. Só que, beleza, a gente montou uma loja de carro de luxo, dessas um milhão de pessoas, quantas pessoas estão interessadas em comprar um carro de luxo? E quantas pessoas estão interessadas em comprar um carro de luxo que tem dentro de uma loja, da nossa loja de carro, por exemplo, por exemplo, uma Porsche. Então, cara, você vê que você começa a diminuir muito as pessoas e você começa a impactar muito menos gente, né? Agora, se você for para o mercado digital, não. Quem que eu quero dentro do meu site? Eu quero pessoas assim, com essa idade, com esse comportamento, dessa região, você vai lá, você especifica tudo, joga pessoas realmente interessadas em comprar o seu produto. Aí você começa a identificar. E aí, você falou um negócio do futebol, e quando eu fui criar as campanhas de tráfego pago, eu lembrei que eu joguei bola quando era moleque, e na época que eu joguei bola, vocês vão lembrar que vocês são bem mais novos, mas ficou na moda o creme da Victoria Secret, não lembra? Você lembra? Então, aí ficou na moda. Então, tipo assim, todo jogador tinha uma necessarzinha e tinha aquele creme da Victoria Secret, sabe como é? Era, tipo, era fatal. Aí eu peguei e falei, caralho, velho, tem um puta público que se cuida, que é o público que é o público... Boleirão. Boleirão. Aí eu peguei e criei uma campanha de tráfego, que é o que eu chamo, que tem até hoje, que chama Interesse em Futebol. Então eu peguei lá, pô, pessoas de idade, tal idade, que tem, que gosta de Cristiano Ronaldo, Champions League, tatatã, tatatã, peguei, pô, campanha converte pra caralho. Caraca. Campanha converte pra caralho. Por causa de uma coisa que você observou ali, que é uma, queira ou não, o jogador tinha essa questão, né, de... Eu tinha um monte de creme, né, nem jogava bom. Essa passada aí não dá, cara. Mas eu, deixa eu falar pro pessoal aqui, galera, vamos ter sorteio de 150 reais, fica aí, comenta lá no nosso último post, lá no Instagram, arroba miojão cash, que você pode ganhar 150 reais, comprar uma pizza Itália, comprar um produtinho lá pra barba ficar cheia. Se bater 100, vai ter produto... Se bater 100 pessoas aí, então nós estamos aí com 25 pessoas, simultâneamente. Se cada um mandar pra 4 pessoas, já era. Já era. Pronto. 4 pessoas. E detalhe, ó, 100 pessoas, a gente tá falando de 15 produtos. Ou seja, já tá concorrendo com 85 pessoas só, pô. Olha aí. Tá suave. Tá suave. A probabilidade de você ganhar vai ser grande. É, então... Deixa eu entender, quando foi a disrupção, assim, da Max? No início, teve já um... Pô, deslanchou, já foi muito bem? Ou você teve que passar pela escadinha? É, passei por uma escada... Eu até acho que o sucesso da Max, ele veio bem rápido. Tipo, coisa de um ano e meio, mais ou menos, entendeu? Mas... Foi quando a gente começou a observar, começou a fazer... A gente começou a encaixar um pouco mais as campanhas, o público, etc. E aí, no aniversário da marca de um ano, acho que é outubro de 2018, eu tava muito apegado com o preço. Eu achava que o preço do nosso produto era muito alto. Aí eu falei assim, pô, eu vou usar como desculpa o aniversário da marca pra reduzir o preço. Se der certo, eu continuo, eu mantenho. Aí foi onde a gente pegou, baixou os preços dos produtos um pouco. Aí foi quando a gente alavancou pra caralho, tipo assim, acho que a gente triplicou o faturamento. De frente de setembro pra outubro. E aí depois, de dezembro, a gente cresceu 50%. Em janeiro de 2019, a gente, tipo, bateu um milhão de faturamento. Ah! Caraca! Então, tipo assim, foi coisa de um ano e meio, assim, de projeto inteiro. A gente começou a ter, em escala, muito alta, entendeu? Aí a gente começou a escalar bem a empresa. E essa proporção aí, você já tinha traçado? Não. Ou pegou você de surpresa? Cara, eu tinha traçado, mas era coisa que, tipo, eu falava, pô, aqui em cinco anos. Na minha cabeça, pá, cinco anos, acho que dá pra fazer. Na hora que eu tiver mais produto, etc, etc, acho que vai, vai, acho que pode ser que dê bom. Eu também, na época, eu tinha um pouco da cabeça de fazer um mix entre online e offline. Aí, tipo, eu tinha mais ou menos essa visão. Caçava mais energia, então, pra as outras coisas. É. E aí eu falei, pô, dá pra bater, assim, daqui uns cinco anos, desse jeito e tal. Talvez se eu tiver uns 20 quiosques em shopping, não sei o quê, papapá, junto com a e-commerce, talvez dê pra bater. E quanto disso você coloca na sua gestão de tráfego pago ali? Sei lá, 100%. Porque tem gente que hoje não sabe o que que é. Ah, eu clico lá no impulsionário do Instagram, lá pra ir mais, mais gente. Não, não é só isso. Não, cara, é o que eu falo, tipo assim, o tráfego pago, ele é muito complexo. Não é fácil fazer tráfego pago. Só que ele é muito instantâneo. Responde. Responde rápido. Se você sabe fazer, tipo assim, ontem, por exemplo, ontem eu olhei o site, a taxa de rejeição estava alta, taxa de conversão baixa. Aí eu falei, cara, eu tenho que mexer nas campanhas. Aí eu peguei, já abri, papapá, já mudei ali, mudei uma coisinha, mudei tal, mudei um caminho de conversão, parametrizei algumas campanhas e tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Já mudei alguma coisa no Google também. Hoje já respondeu. Então, tipo assim, é uma coisa muito instantânea. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então, a escala da internet, ela acontece por isso. Então, todo mundo que quer vender algo na internet, você tem que entender de tráfego pago. Se você não entender, você não vai conseguir escalar. E você vai depender de uma outra pessoa. Entendeu? Por exemplo, eu. Eu acordo três horas da manhã para mexer em campanha. Tá, três horas da manhã só para... Porque é um horário que não vende. Então, tipo, é um horário que eu tenho que investir menos dinheiro. Então, tipo assim, eu acordo... E aí, até, incrivelmente, até as duas horas da manhã, duas e meia, roda bem, vende o produto. Das três às oito da manhã, é o horário que menos converte. Então, eu coloco o celular para despertar. Então, ele desperta. Eu entro nas minhas campanhas pelo Instagram, pelo celular mesmo. Tiro um pouco do budget, reduzo 30%, 40% do budget da verba. Pronto. Aí, eu chego no escritório, nove horas. Aí, eu vou aumentando 10% a cada duas horas. Aí, na hora que dá seis horas da tarde, eu aumento 30% da verba. Então, tipo assim, são alguns macetezinhos que são coisas que, tipo assim, pô, parece bobo. Mas, eu vou fazer a diferença no final do dia, entendeu? É o que vai fazer a diferença para você que mexe contra o tráfego pago no final do dia. É isso que vai te fazer a diferença. É isso que vai converter. É isso que vai converter. E isso é uma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto, cara. Eu gosto pra caralho. É uma coisa que, tipo assim... Você poderia delegar isso. É, então, hoje eu delego. Hoje eu delego. Hoje eu tenho já... Tem duas pessoas que cuidam do tráfego por aí. Só que essa parada do budget ainda eu faço. Porque, cara, ninguém tem o carinho do dono. Sim. Então, tipo assim, também não custa nada. Eu pulei cinco minutos. Tem dia também que eu não mexo, eu deixo rodar. Mas, hoje eu delego bem mais do que eu delegava. Porque chega o momento de você, como empreendedor, principalmente empreendedor digital, que você começa... Eu olhei pra dentro da máquina e falei assim, cara, eu não tenho uma empresa. Eu pensei comigo. Aí, tipo, eu peguei e comentei isso com um amigo meu. Ele falou assim, como assim você não tem uma empresa? Eu falei, cara, eu não tenho uma empresa. Eu só tenho uma empresa porque eu sou bom em tráfego. Porque eu, Diogo, sou bom em tráfego. Porque se eu não fosse bom em tráfego, eu não vendia. Se eu colocar o tráfego da minha empresa na mão de uma pessoa, provavelmente a minha empresa vai quebrar. Eu falei, então eu não tenho uma empresa. Eu sei rodar, não se entrega o produto. É isso que eu sei fazer. Aí, aquilo mexeu comigo. Aí, eu falei, caralho, eu tenho que ir a uma empresa. Aí, foi quando eu peguei e comecei a entender que, tipo, peraí, eu tenho que ter uma gestão, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter outros canais de venda, eu tenho que ter outros canais de fonte de tráfego, eu tenho que ter outras estratégias pra eu conseguir criar uma empresa. Porque eu não tinha uma empresa até então. Aí, foi quando eu olhei e falei, opa, peraí, deixa eu ajustar aqui, eu ajusto ali, ajusto assim, faço assim, faço assado. Aí, eu faço esse teste do acompanhamento do cliente hoje, que eu não tinha, entendeu? Isso antigamente. Então, tipo assim, eu tenho todo hoje processos dentro da empresa que hoje, tipo, não depende, mas se eu pausar a campanha hoje, eu continuo faturando. Pausar a campanha hoje, tá? Vou ficar quatro dias sem campanha. Eu continuo faturando, eu continuo convertendo. Porque eu tenho uma base de quase 100 mil clientes. LTV ali. Exatamente. Tipo, eu tenho 100 mil pessoas. Então, eu tenho 100 mil pessoas que eu posso trocar ideia no WhatsApp pra converter. Entendeu? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, comprei alguns cursos, principalmente o pessoal do G4, que eu curto bastante. Gestão 4.0? E, cara, criei um processo de venda via WhatsApp. Entendeu? Porque hoje, WhatsApp, cara, a gente consegue montar uma empresa inteira pelo WhatsApp. Se você for lá para analisar. Inteira. Você consegue ter... Estou dando exemplo, tá? O grupo de finanças dentro do WhatsApp. Eu posso estar na minha casa, você na sua casa, etc, etc, etc. A gente consegue criar uma empresa pelo WhatsApp. E aí, quando eu fui criar o processo de venda, o que que eu falei? Que eu pensei. Eu falei, pô, eu tenho que criar quatro pilares de venda. Primeira coisa. Você, quando você vai vender pelo WhatsApp, você tem que dar um benefício tangível para o cliente. Então, tipo assim, não adianta eu falar para você que essa água custa R$100 no site e eu queria te oferecer por R$100. Entendeu? Então, essa já é a primeira abordagem que eu faço dentro do script de venda. Tipo assim, Oi, Gui, tudo bem? Tipo assim, papapá. Saiba que aqui nesse canal você tem até 65% de desconto. Certo? Isso é a primeira coisa que eu faço. Então, tipo assim, na hora que a pessoa recebe, fala, porra, 65% de desconto? Interessante. Então, você já mexe com aquele gatilho. Pô, legal. Eu estou tendo um benefício. E benefício alto. Então, tá. Aí você pega e depois eu ativo o gatilho da curiosidade. Qual que é o gatilho da curiosidade? Caso você queira saber, entre em contato comigo. Pronto. Cara, quem não quer saber de desconto? É. Porra, falou que é desconto, você quer saber. 65% ainda? É. Exato. Até eu fiquei curioso. E de um produto que você já comprou. Porque só clientes que já compraram da marca. Sim, para você ter ele na base. Para ele ter ele na base. Exatamente. E aí o cara fala, pô, beleza, interessante. Eu vou ver isso daqui. Aí eu uso o terceiro gatilho. Que é o quê? O gatilho da reciprocidade. Que aí o meu time de venda fala assim, galera, joga para o pessoal. Essa hora é a hora de você jogar para o pessoal. Ô, deixa eu te falar. Cara, eu só posso mandar essa proposta para 5 pessoas por dia. Porque o meu gerente só libera para 5 pessoas. E você é a quarta. Eu tenho só mais um cupom para mandar. Depois bloqueia. Então, tipo assim, eu só posso te mandar se você realmente estiver interessado. Então, quando o cara pega e fala assim, pô, beleza, legal. Eu quero saber. Ele meio que você já, ele fica com aquela, pô, cara, o cara foi gente boa comigo. Só tinha 5. Pô, só tinha 5. Deu o quinto para mim. E eu, pô, o cara é pai de família também e tal, etc. Tá ligado? Pô, estou precisando de comprar um produto. Então, você começa a criar essas regras, entendeu? Sim. E aí você fala, pô, cara, legal e tal. E aí, o que eu faço? Geralmente, por exemplo, o cliente, eu tenho uma dessas estratégias. É baseada em cliente que compra no dia. Então, a gente fala assim, velho, se você comprou aqui o produto X, se você comprou o produto Y, você é mais barato em detalhe. Eu te mando hoje ainda. E eu vi lá no site que você pegou um produto que não tem frete grátis. Se você comprar aqui comigo, com esse produto, eu faço 65% de desconto e ainda te dou o frete grátis. Nossa, o cara... E eu te mando hoje pelo produto. Te mando hoje junto com o seu, entendeu? E essa estratégia funciona muito. Por quê? Cara, todo mundo já fez uma compra online aqui. Quando a gente compra online, a gente não fica, tipo, ansioso pra parar de chegar? A gente fala, pô, comprei uma camisa, pô, caralho, a camisa... Veja hora de chegar. Veja hora de chegar, eu quero usar, quero isso, quero aquilo. Então, se liga alguém da loja pra você e fala assim, cara, Gui, você comprou essa camisa, essa camisa é muito massa, você vai... Ah, vou numa festa, sei lá. Cara, tem uma calça que combina pra caralho com essa camisa. Não sei o que, tá saindo muito. Tá saindo muito. De 100 reais eu te faço ela por 50, porque você já comprou no nosso site. E ela vai chegar junto com a camisa. Você fala, porra, velho, peraí. E aí outra coisa que tem que ter. O fit entre o produto comprado e o produto que você tá oferecendo pro cara. Entendeu? Isso não seria um upsell? É, tipo upsell. É um upsell essencial automático. É tipo a batata frita do McDonald's. Tipo, o cara vai lá e tipo, porra, por que que o cara vende batata, bebida e coisa junto, né? Então, o cara faz o compro. E aí, a galera compra. Por quê? Porque a galera fica, porra, caralho, aquela ansiedade. Porra, do produto chegar, vai chegar junto, etc, etc. E tá, porra, de 100 reais, por exemplo, tá comprando por 50. E por que que pra mim compensa? Porque eu já gastei com esse cara pra esse cara entrar no site. Entendeu? Então, é onde eu falo que aqueles 50 reais de custo de conversão, se eu fizer essa venda, percebe que ele virou 25? Uhum. Entendeu? E se eu fizer mais uma venda de mais um produto pra ele, o 25 virou 12,50. Entendeu? E se eu fizer isso todos os dias, eu já não tenho mais um custo de 50, eu tenho um custo de 12,50 pra aquisição. Com uma mudança de estratégia. Se eu só olhar pra sua empresa e falar, cara, peraí, eu não posso depender só do tráfego, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter o time de venda. Top. Entendeu? É, as estratégias mudam o jogo, né? Total. E como que você, em questão de produto, ali, como você, hoje a galera fala muito que você tem que ter um produto sexy, né? É, sexy canvas. Sexy canvas, o diamante é fantástico, né? E como que você olhou ali seu produto e falou assim, putz, foi a primeira levada dele assim, você já falou, tá pronto ou você teve lapidazões, questão de formato, marca, cor? Cara, eu penso assim, eu não penso no produto. Eu penso muito mais naquilo que o produto vai te oferecer. Entendeu? Conteúdo. É, porque, tipo assim, quando eu tenho um produto bom e você vai ficar com uma barba mais bonita e você tem o sonho de ter uma barba, ou você tem o sonho de ter uma pele mais bonita, você tem o desejo de parar de cair seu cabelo, ter cabelo de volta, etc. Cara, eu aguço muito mais a parada do sexy canvas, entendeu? É algo muito mais tangível, entendeu? Na minha visão. Porque o produto, obviamente, que, pô, eu penso, etc. Pra fazer design de produto, etc. É uma coisa que eu sou muito chato, inclusive, em relação a isso. Mas eu acredito que você tem que pensar muito mais no benefício que o teu produto vai dar para o cliente. A partir do momento que você tem um benefício realmente tangível, palpável, aí já é. Você acredita naquilo, né? Exato. Você fala, eu compraria, eu tenho esse problema, que eu não consigo vender aquilo que eu não compraria. Porque se não funcionar pra mim, eu tenho uma resistência pra vender. Porque eu falo, pô, e o depois? O cara vai vender aqui e depois, e aí? Qual vai ser o retorno, o feedback? Será que ele vai ter resultado de fato? Exato. E é isso aí, cara. É o que eu falo que, tipo assim, eu chamo de ciclo de venda. Porque muita gente, tipo assim, se engana. Porque, cara, a venda, ela não finaliza quando o cliente comprou de você. A sua venda só foi finalizada com sucesso a partir do momento que o cara volta e compra com você de novo. Aí você finalizou a sua venda. Se o cara não voltar e não comprar, você não finalizou a venda. Você fez uma venda errada. Você errou em algum processo da venda. Ou o produto é ruim, ou você não conseguiu fazer o acompanhamento do cliente bem feito. Você errou em algum lugar. Em algum lugar você errou. Entendeu? E o que eu falo muito é errar, é acertar sem saber o porquê você acertou, é pior do que você errar. Porque, por exemplo, se eu não sei como eu fiz um milhão de reais dentro da internet, se eu não sei como fazer, você não consegue replicar. Se eu não consigo replicar, não adiantou nada. Foi em vão, né? Foi em vão. Então, tipo assim, é um erro muito maior do que você errar. Parece meio contraditório, mas é verdade. Sim. Tipo, se você não souber por que você vendeu essa coca, você não vai saber replicar. Então, você não vai conseguir ganhar dinheiro mais. Você vendeu na sorte. Você vendeu porque, às vezes, o cara estava com sede, na hora ele estava com cinco reais trocado no bolso. E você chegou ali na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, vendeu a venda e você achou que você ia ser um puta vendedor bom. E que você ia ter um puta produto top. É o que eu estava falando para ele, terça-feira. Quando você pega a sua trajetória e você olha para trás e reconhece onde você errou, você sabe, se você der errado amanhã, você sabe fazer de novo. Exato. Isso que é o importante. Exato. É você olhar para trás e saber, pô, errei aqui, errei aqui, mas acertei aqui, acertei aqui, acertei aqui por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, e errei por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Aí você começa a entrar no nível de consciência das coisas. E quando você entra no nível de consciência, é onde você consegue fazer a replicagem. Sim. Porque que hoje, por exemplo, cara, modéstia à parte, cara, qualquer produto bom eu consigo vender na internet, só com estratégia de tráfego. Por quê? Porque eu sei fazer. Sim. Eu sei fazer. Então, tipo assim, quando eu sei fazer, eu consigo replicar. Então, você replica, a receita é a mesma. Tipo, eu só vou replicar, vou tirar daqui e vou pôr ali. E hoje, se você fosse começar um negócio, na época que você começou, se você tivesse a mentalidade, a cabeça que você tem hoje, o que você faria diferente? Ou o que você deixaria de fazer? Cara, eu acho que eu teria olhado essa parada de que eu não tinha uma empresa. Entendeu? Mais rápido. Mais cedo. Entendeu? Porque o que acontece é, você só começa a enxergar alguns gaps quando você começa a perder faturamento. Aí que você começa a olhar, pô, onde eu posso faturar mais? Aí você gosta. Quando você está crescendo, 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 você não dá muita atenção para essas coisas. Sim. E, tipo, é até um erro do empreendedor, né? Tipo, você está crescendo, 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 você está só crescendo, cara. Isso que está, pp, 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 você está crescendo e tal. Então, essa é uma parada que eu acho que eu errei como empreendedor. Tipo, eu não tinha uma empresa. Eu tinha nada mais. Eu tinha uma empresa que eu dava tráfego e entregava produto, porque era o que eu sabia fazer. Era bom em tráfego. Eu sou bom em estratégia de marketing, digital. Então, tipo assim, pô, eu sabia fazer a estratégia certa, eu sabia entregar para o público certo, eu tinha um produto que vende e daí eu vendia. Só que, pô, se eu tivesse criado uma equipe de venda, uma equipe de acompanhamento do cliente, desde aquela época que eu fazia 200, 250 pedidos ao dia, pô, eu tinha 250 possibilidades a mais de venda, todos os dias. Aí, tipo assim, para fazer uma conta de padaria, se a gente pegar e você tem 200 possibilidades a mais de você vender. Se você converter para 30 pessoas, para 30% dessas pessoas, você fez 60 vendas a mais no dia. Se você fez 60 vendas a mais no dia, um ticket médio de 150 reais, você fez a mais todos os dias 9 mil reais. Ai. Vezes 21 dias, você fez 189 mil reais a mais. Com uma simples mudança de olhar do seu negócio. Simples. Você pode, caralho, peraí. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro, tal, 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 entendeu? É deixar o dinheiro na mesa, literalmente. Literalmente, né? Entendeu? Então, tipo, é isso que eu faria. Se eu pudesse olhar para trás, o que eu faria de frente era isso. Eu teria estruturado uma empresa antes. Hoje, as fontes de tráfego, se você foca mais nas redes sociais, vocês estão dentro dos marketplace ali, no mercado livre, tem como você impulsionar mais? Um LX, um marketplace do Facebook, como que você organiza, assim, hoje a sua gestão de tráfego? Cara, todo marketplace, ele tem uma estratégia diferente. Aham. Por exemplo, o mercado livre. O mercado livre, ele é completamente diferente de você vender na Amazon. A Amazon, por exemplo, a Amazon, ela é muito chata com anúncio. Então, tipo assim, você vai subir um anúncio lá. Pô, a foto tem que estar perfeita, cara. A foto tem que estar perfeita. Se ela não tiver perfeita, ele derruba o seu anúncio. Aí o mercado livre já não. O mercado livre já é mais suave em relação a isso, entendeu? A Shopee, Shopee é preço. Entendeu? Eu costumo dizer que a Shopee dentro da internet é 25 de março. É. A Shopee é 25 de março. É preço, cara. Se você não tiver preço, não adianta nem chegar perto. Caramba. Não. Se você não tiver preço, você não vai vender. Entendeu? E aí você tem que pensar. Pô, posicionamento de marca. Será que compensa para mim a marca estar ali para vender na Shopee? Eu, por exemplo, eu não faço força para vender na Shopee. Tipo, a gente está no marketplace, mas a gente não faz. Então, tipo assim, hoje eu tenho um setor na empresa que só cuida de marketplace. Entendeu? Porque eu percebi que no começo desse ano, eu comecei a perceber que eu comecei a investir menos em tráfego pago e faturar mais em marketplace. Aí eu falei, cara... E aí eu comecei a fazer umas contas e falei, pô, isso aqui era quando eu investia, eu faturava isso daqui, quando eu investia X, cara. Pô, é 3X o que eu estou investindo hoje e estou vendendo isso aqui. Eu falei, cara, tem alguma coisa em marketplace. Aí eu comecei a estudar um pouco mais marketplace. Aí eu comecei a ver, aí fiquei um pouco... Aí fiquei, não sou um especialista, mas tipo, domino aí nota 768 os marketplaces, então eu sei fazer... Mas hoje eu tenho um setor dentro da empresa que só cuida de marketplace. Por exemplo assim, o mercado livre. Qual que é o jogo do mercado livre? O jogo do mercado livre não é vender produto. É vender tempo. É vender tempo, não produto. Por que que eles querem ser a entrega mais rápida do Brasil? Porque ele não está vendendo produto, ele está vendendo tempo. Tipo assim, porque se eu comprar esse celular aqui do mercado livre e comprar da Amazon, teoricamente eu estou comprando o mesmo celular, só que o mercado livre me promete que vai me entregar no mesmo dia se eu comprar até 10 horas da manhã. Então o que que ele está vendendo? Tempo. E aí, quando eu identifiquei isso, eu peguei e já comecei a fazer, ó... Saiu o vendedor do mercado livre, que não é full, entrega na mesma hora. Na mesma hora. Já vai no mercado envio, que são alguns pontos de coleta do mercado livre, e já via para o produto. Porque o mercado livre de tempo, então a gente também tem que vender tempo. Sim. Tem que ter que vender tempo. Então, vendeu, pega o produto, já entrega lá no coisa. E quando não tem ninguém da empresa para fazer, eu mesmo pego e vou no mercado livre e entrega. Por que? Porque a gente precisa vender. Aí o mercado, ele começa a te identificar que você também está vendendo. É rápido também. Você é rápido também, entendeu? Aí ele começa o quê? A te apresentar mais, ele começa a te mostrar mais a sua empresa, do que seus concorrentes, etc, etc. Porque você está seguindo a norma que ele quer, entendeu? A Amazon já não, a Amazon é preço. Tipo, se você ficar fazendo muita promoção, produto de R$200 por R$119,90, a Amazon já não gosta disso, entendeu? A Amazon quer coisa... E a Amazon quer frete, porque a Amazon tem o Amazon Prime. Sim. O mercado livre não tem o mercado livre Prime. Se os caras pagam o Prime, ele ganha o Frete. O cara paga o Prime, ele ganha o Frete. E você tem que dar o Frete, porque se você não está certo, você não está no Prime. E a gente, como vendedor, também tem a opção de estar no Prime. A gente paga para estar no Prime, entendeu? Paga, se eu não me engano, acho que a gente paga uma taxa de 12% a mais. Caraca! Carinho, né? Mas, cara... Você sobe no preço e dá o Frete grátis. Cara, não, eu tiro da margem mesmo. Porque você tem que ganhar um pouco em escala. Tipo, marketplace é mais escala. Tipo, você tem que vender 3 mil, 4 mil produtos por mês. Se você falar assim, ah, vou vender 200 produtos, você não vai nem vender. Não adianta você querer começar. Porque se você vender 200 produtos, você não vai ganhar dinheiro. Porque os caras não vão te entregar a campanha deles, etc, etc. Você vai, cara, você não vai conseguir. Então, você tem que falar, velho, eu tenho que vender 5 mil produtos. Vou ganhar menos, mas eu vou vender 5 mil produtos. E, curiosamente falando, não, mas, cara, o Mercado Livre é patrocinador do Flamengo. É o maior comprador de anúncios do Facebook do mundo. E é o maior marketplace da América Latina. Entendeu? Então, tipo, cara, você queria brigar com ele. Eu não consigo entregar mais rápido o Mercado Livre. Concorrer. Então, tipo, se eu não consigo brigar com ele, eu me animo a ele e faço o melhor que você. Vamos lá? Vamos lá. Você hoje, você aconselharia uma pessoa a entrar direto, ter um produto lá, entro direto pelo Mercado Livre? Cara, se hoje eu fosse montar uma empresa hoje, hoje, qualquer vez que eu tenho hoje, sabe o que eu faria? Eu pegaria 50 mil, iria lá na 25 de março, e compraria um monte de produto barato, e anunciaria no Mercado Livre. Produto X? Produto X. Tipo assim, produto quanto é dinheiro? Tipo assim, sei lá, eu vou, sei lá, vou focar em coisas de casa. Então, eu monto um marketplace de coisas de casa, eu vendo tudo que é de casa, desde uma louça, um pratinho, até um liquidificador, porque é pra casa. Por que que eu falo da 25 de março? Porque tem muitas regiões que são longe, a pessoa não tem acesso a vir aqui em São Paulo comprar. Entendeu? Aí com a internet você dá essa possibilidade pra ela. E chega rápido. Ela vai estar dentro da 25 de março, é só que na internet. Entendeu? Você vai pegar os produtos da 25 de março e vai colocar dentro da internet. E eu faria isso hoje. Você iria direto no Mercado Livre, você tem um outro que é melhor? Cara, eu ia focar 100% do Mercado Livre, porque ele vai representar pelo menos 60, 70% do seu faturamento. Aí depois você conseguiu escalar. Pô, eu tô vendendo 100, 150 mil no Mercado Livre. Aí você começa a pensar em outros marketplaces. Aí você vê o seu produto e vê onde tem fit. Tipo, o meu produto tem fit com a Amazon? Tem. Então, pô, deixa eu vir aqui pra Amazon, ou na Shopee, ou B2W, ou Americanas, etc, etc. Top. Galera, manda perguntas aí pro Diogão. Manda pergunta bem daquelas cabeludas mesmo. E lembrando, 150 reais, daqui a pouco a gente vai sortear. Comenta lá no arroba miojãocast. Já bateu 100? Não, ainda não, cara. Cara, tamo lá, vamos galera, bora. Eu quero dar produto. Produto para crescer. Maximus. Qual que... Da onde saiu esse nome, Maximus? Cara, muito louco. Você vai dar risada. Vocês vão dar risada. Cara, eu sempre fui muito bom em nome de coisas, né? Sempre fui muito bom nisso. Tipo, pô, eu cheguei a montar uma temaqueria com um amigo meu lá em Minas. E ele, pô, mas e o nome? Eu falei, cara, T-Max. Mas com X, não com... De ter Max no planagem com X. Pô, dá para tentear, porque não é o nome genérico. E eu não conseguia ter ideia do nome da Maximus, cara. Não conseguia, cara. Tem um de nome, o nome não dava certo. Aí, eu estava assistindo filme Gladiador. E o personagem do filme chama Maximus. E ele é barbudo, cara. Aí eu peguei e falei assim, porra, Maximus. Exato. E agora, porra, Maximus, Maximus. Porra, Maximus de crescer, de maximizar, etc. Falei, porra, vai ser esse nome. Da hora. Do filme. Do filme. Do nada. Do nada. Vendo o filme, falei, pô, aí galera, eu lembro direitinho que eu estava na cama e foi a hora que ele estava, que ele estava na arena e que todo mundo começa a gritar, Maximus, Maximus. O maluco pensou a empresa dele. Aí eu falei, cara, é isso, velho. Eu falei, caralho. É, eu falei, porra, o nome tem fit com o negócio. Sim. Maximus, de crescer, de crescer barba, etc. Aí o cara é barbudo, então eu falei, pô, aí vai se chamar Maximus. Caraca. Que da hora. Como você, hoje você toca a agência, está mais secundária? Como que você está vendo hoje a agência? Cara, a agência, ela é um business muito bom. Tem fit com o que eu faço, né? Porque, é o que eu falo, a gente cuida de processos de vendas digitais. Então, tipo, pô, pra mim é simples. Eu coordeno um time e falo pra eles, ó, replica aqui, replica ali, faça assim, faça assado, faça assado. Mas, eu não, na minha visão, não existe business. Quando você é um empreendedor, que você tem mais de uma empresa, não existe business secundário. Acho que todo business tem que ser business primário. Sim. Você não pode tratar nenhum como secundário. Quando você começa a tratar um business como secundário, é porque, velho, ele é realmente secundário. Você começa a gastar muito menos energia pra ele. Então, é melhor você não ter. Entendeu? Tipo, então, hoje, por exemplo, eu tenho três empresas, mas eu consigo dar energia do Diogo o suficiente pras três energias... Exatamente. Entendeu? Ah, essa aqui talvez possa me sugar mais tempo. Posso dizer que sim. Essa daqui com menos tempo eu dou um resultado bom. Então, eu faço aqui. Sim. Entendeu? Mas vai dar maturidade do negócio, né? Já, mas vai dar maturidade do negócio. Você falou três, qual que é o terceiro? A Maximus, a Beauty e a agência. A Beauty é uma empresa de cosméticos feminino. É uma empresa de produto único, por enquanto. Que é o produto pra crescimento de sobrancelha. Sobrancelha, é verdade. Muitas mulheres fazendo micro... Micro pigmentação. Por causa que não tem. Exato. E o bagulho aí cresce mesmo. Cresce. Cresce. É o produto que tem registro grau 2 da Anvisa. O que é registro grau 2 da Anvisa? Eu só lanço um produto que tem registro grau 2 da Anvisa. É quando eu comprovo pra Anvisa que aquele produto que eu tô lançando realmente faz aquilo que eu falo. Então, eu posso colocar em embalagem, eu posso colocar no marketing, eu posso colocar em tudo. Então, tipo assim, pô, quando eu coloquei lá, hoje na minha linha Dermo, tá escrito lá, creme anti-idade para homem. Quando eu falo que é para homem, eu tenho que provar na pele masculina que ele realmente tem o efeito anti-idade. E tem que ser na pele masculina, não pode ser na pele feminina. Hum, os caras são enjoados. É, porque a pele masculina é diferente da pele do homem, da mulher, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho vários esses cuidados, entendeu? Porque, pô, se eu quero vender para homem, tem que estar estampado na embalagem, que é para homem. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que, pô, eu vou gastar uma grana a mais para investir, para eu poder só colocar essa palavra, o produto que é para homem. Porque, pô, você vai pegar o negócio e vai ver que, pô, é para homem, entendeu? Você vai estar escrito, entendeu? Além de toda a identidade ser bem masculina, mas você vai estar vendo, pô, é cuidado para a pele do homem. E a gente coloca, cuidado para a pele do homem foda. É meio que um, uma coisa que a gente coloca ali dentro da empresa. Porque, cara, todo homem quer ser foda, né? Sim. Se eu for parar para analisar, cara, o cara vai na academia, o cara quer ter um carro maior, o cara quer se sentir foda. Sim. Foda na palavra, no bom sentido da palavra. Tipo assim, ele quer se sentir, pô, eu sou o cara aqui da mesa, sacou? Ele quer ter essa parada, o homem quer ter. Porque é tipo de homem, entendeu? Tipo, porque às vezes o que é ser o cara para você é diferente do que é ser o cara para você, que é diferente do que é ser o cara para mim. Mas tenho certeza que nós três queremos ser foda. Sim. Entendeu? Nós três queremos ser o cara. Exatamente. Entendeu? É, pega uma... O outro pai se usou muito isso, né? O homem bruto, russo, planeador, lá. É, mas aí eu não vou para essa parada, entendeu? Eu quero... Eu vou mais para uma parada de... Tipo, do homem mais moderno, entendeu? Dentro da Máxima, a gente prega muito por a diversidade. Então, tipo assim, os nossos produtos é para homens. Ponto. Então, tipo assim, seja ele negro, seja ele índio, seja ele LGBTQ+, seja ele... Cara, seja ele qual foi, entendeu? Então, a gente tem esse cuidado de... Pô, é produtos para homens e não produtos para o homem bruto. Sim. Entendeu? A gente tem produtos para homens. Então, a gente atende todos os tipos de público. Entendeu? Então, é... Gu, manda bala no sorteio aí que o povo está afim de ganhar. O povo só fala de pix, ó. Galera, vamos fazer o sorteio que vocês comentaram muito lá no Instagram para a gente liberar 150 para a galera aí comprar... A pizza é boa, hein? Uma pizza é boa. Gostaram da pizza? Obrigado aí, o Rogério Gomes da Pizzaria Italian. Deu uma moral para a gente, mandou a pizza. Muito boa, por sinal, hein? Mas não tem coragem de mandar de novo na texta. Ah, rapaz. Rapaz. Eu estou com nariz aqui meio ruim, mas a gente tem um ar-condicionado aqui que está vindo direto em mim, é por isso. Tá, o ar-condicionado é bruto aqui. Antes a gente estava passando calor aqui, mas agora estamos usando a um... Isso aqui é além de podcast, é curso para pinguim. Tamo junto. Deixa eu revelar aqui, ó. Quem que já saiu aqui, o cara. O cara ou a cara. Olha aí. É uma mulher, hein? Arroba emilia.avila, numeral 1. Emilia.avila 1. Marcou a Lilian Lourdes, nascimento e o arroba Ronaldo, sei lá. Isso ia falar M. Emilia, quase. Vamos mandar junto o produto da Beauty para ela, pô. Olha aí, vamos ver se ela está na live. Porque a gente quer... É isso que... Tem que estar na live. E aí, o que a gente gosta? A gente gosta quando ela perde, entendeu? Porque ela não está na live aí, paga o preço ali. Fala, nossa, eu ganhei. O próximo é o... Hã? Ela respondeu? Respondeu. Emilia.avila, apareça. Ou a gente vai sortear de novo. E você quer ter a sobrancelinha? Olha, apareceu rapidinho, Emilia. Vai mandar o produto para ela ou quer fazer um outro, para outra pessoa? Você que manda. O que vocês acham, Maria? Quer fazer para ela e para outro? Olha aí, para ela e para outro? Para ela e para outro. Caramba, Emilia. Você acabou de ganhar R$150,00 no Pix. Manda uma mensagem para a gente lá no arroba Miojão Cast e ganhou também produtos Beauty. Exato. Que é para crescimento de sobrancelha. Se você tem a sobrancelha grossona, você já vai dar para a sua tia, para a sua mãe, para a sua avó, para a sua irmã. Então, procura a gente lá no arroba Miojão Cast. Vamos fazer mais um? Que eu gosto disso aqui. O Diogão está parecendo o Silvio Santos, que é da Produto Cujão, que a gente aceita. Gu, manda outra aí. Mas é por causa que eu disse de recompra é alto. Olha, eu estou diminuindo o meu caque. O cara fazendo o caque ali, dentro, sem pagar ainda, está vendo? Você sabe que é uma parada que eu gostei muito daqui? Essa parada que você falou do empreendedor raiz, entendeu? Empreendedor de verdade. Porque, cara, não existe o método. Não existe o segredo. Sim. Tipo assim, não existe o código. O que o Paulo Marçal falou, não existe, velho. Você pegou o código. Que código, velho? Qual o código? Tem tanto código. Se eu vou pegar todos os códigos, velho. Se eu quiser para você, talvez não sirva para mim. Exato. Então, tipo, pô, eu tenho essa parada. Cara, é sofrer mesmo. É ir para a cara. É para a cara. É para o campo de batalha. Skin the Game. Exato. Skin the Game. Total, velho. Tem um cara aqui. Eu recomendo a toda pessoa. Se você que é empreendista, tem que seguir. Um cara, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes? Quem é o Ricardo Nunes? Cara, o Ricardo Nunes é o fundador da Ricardo Eletro. Ah, sim. Cara, ele é o cara mais foda que tem dentro da internet para quem quer empreender. Ele manja tudo. Porque, cara, ele viveu o empreendedorismo. E ele viveu o empreendedorismo na época que não tinha internet. Ele chegou a ser a maior rede de eletrodomésticos de Minas Gerais. Caraca. E uma das maiores do Brasil. Tipo, então, pô, o cara é muito foda. Não tinha nem Facebook. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele anunciava no jornal, cara. Você pega o Instagram dele. Fazia tabloide. A Larissa fazia tabloide. A Larissa Ortiz? A Larissa Ortiz? Larissa. Larissa. Ah, tá. A Clarissa. É, então, ele é de Divinópolis. Anunciava no jornalzinho já. Anunciava no jornalzinho. Caraca. É, o cara fazia saudão de 80%, velho. E olha pra você ver como que o cara era inteligente. Sabe o que ele fazia saudão de 80%? Com produtos de avaria e produtos de mensagem do mostruário. É, exato. Isso daí é uma coisa que eu aprendi com ele. O que ele fazia? Ele falou, cara, eu nunca ganhei dinheiro na venda. Eu peguei e falei assim, o cara, eu olhava e falava, você vai, o mercado tá pedindo liquidificador. Eu começava a comprar liquidificador pra caralho. Comprava, comprava, e o liquidificador é o mais barato que tinha. No mercado inteiro era o meu. Eu tomava um prejuízo de 5 reais pro liquidificador. Mas chegou uma hora que eu comecei a vender 50 mil liquidificador por mês. Aí eu chegava na Brava e falava assim, viu? Agora eu não quero mais pagar 50 reais. Agora eu quero pagar 30. Volume. O volume. Aí o cara tá na ponta, falou, pô, vou ter que tirar, apertar de algum lado e vou ter que... O cara vende, né? O cara vende. Porque se eu não comprasse, eu vou comprar o seu concorrente. Eu vendo 50 mil por mês. 50 mil liquidificador. Aí o que ele fazia? Aí você entende que os 5 reais de prejuízo que ele tomou todos os meses, em um mês, com essa estratégia, ele fazendo isso durante 4 meses, no quinto mês ele recuperou o dinheiro dele inteiro, no sexto ele já começou a ter lucro. Então, esse é o quê? O cara é empreendedor. Sim. O cara viveu isso. Então, tipo, quando ele fala isso pra gente, pô, o que eu precisava de algum mês? Por que você tá falando isso? Como que isso não é aplicável em todos os negócios? Óbvio que é. Porque eu, por exemplo, já tô pensando em 2023 não comprar mais frasco de empresa daqui. Vou comprar da China. Entendeu? Porque eu vou chegar lá na China e vou pagar 1,50 no frasco. Vende container. Vende container. Vende 50 mil. Deixa eu lá. Pô, 50 mil. Foda-se. Vou investir. 170 mil reais. Porque eu vou ganhar 3, 4 reais a mais por produto. Entendeu? Vou ganhar na compra. Sim. Não só na venda. Aí você pega a 4, 5 reais. Não é nada. Mas se você vender 10 mil por outro mês, você tá ganhando 40 pau mais. É. Esse é o código. Exato. Esse é o código. Eu tenho um amigo meu que ele... Ele vende café da manhã. Então é uma empresa de café da manhã. E aí ele compra pão congelado. Ele compra pão a 35 centavos. E aí ele tem que assar tudo. Se ele fazer o pão lá, o custo do pão vai sair 15 centavos pra ele. Então, aí ele fica, pô, será que compensa investir no maquinário? Mas tem que ter o padeiro e tudo. Pô, mas se você... É uma vez só. Depois é que vai diminuir metade do seu custo ali num pão. Mas o empreendedor Nutella, ele fica com medo. Será que compensa investir? Será que eu invisto? Será que eu arrisco? Não arrisco? Aí tá, cara. Onde divide, separa os homens e os meninos. Tem uma frase. Quem não deve, não cresce. Ou seja, às vezes, cara, você dever é positivo. E necessário pra você crescer. Por quê? Você só consegue ganhar dinheiro como? Investindo. Se você não investir primeiro, você não... Então, se eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu não vou crescer. Então, teoricamente, se eu dever... Pô, se eu acredito no meu negócio, eu vou dever. Vou dever pra quem for. Onde eu consigo tomar capital? Barato. Ali, aqui, ali, 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 naquele fornecedor. Peguei, pô, capitalizei 500 pautas na minha empresa. Agora eu vou crescer. Aí depois eu pago com todo mundo. Depois eu venho negociando com todo mundo. Eu peguei e capitalizei. Sim. Capitalizei, fiz a empresa crescer. E pronto. Porque muitas vezes... Ah, você vai no banco. Só que quem que pega dinheiro emprestado no banco? Saulo Grande. Exato. O cara que tá devendo, tá com o nome sujo. Tá isso, tá com o outro. Você tá começando, você tem uma empresa de um ano, dois anos. O banco não vai te liberar crédito. Vai te liberar 60 mil, 80 mil. Entendeu? Aí, tipo, então você tem que enxergar pro seu negócio e falar Cara, onde eu consigo tomar capital? Vou te dar um exemplo. Dentro do nosso negócio, o maior tomador de capital é o Facebook. Entendeu? Quando você tem um volume de investimento alto, ele te libera 60 dias do que você investir pra você pagar. Então, tipo assim, eu pego, rodo o tráfego inteiro, fecho 30 dias, ele me dá mais 60 pra eu pagar ele. Ou seja, eu ganhei 3 meses. Então, se eu investir 100 mil reais em um mês, 100, 200, 300 mil reais. No quarto mês, que eu começo a pagar os 100 mil reais que eu investi no primeiro mês. Caraca. Então, na hora que eu enxerguei isso, eu falei, pô, empréstimo, sem juros. Sim. Entendeu? Pô, empréstimo, sem juros. Aí, tipo, você quer fazer isso? Eu falei, quero. Aí, o que eu fiz? Eu parei de investir 100 mil. Comecei a investir 500. Ai. Entendeu? Porque eu falei, pô, tô pegando dinheiro emprestado. Sem juros. Sem juros, vou colocar esse dinheiro dentro do meu caixa. Entendeu? Aí, comecei a fazer o quê? A gente chama de ROI, né? Retorno. Comecei a fazer ROI baixo. Aí, tipo, pô, todo mundo, caralho, tá fazendo... Foda-se, mas eu tô pegando dinheiro. Depois, ali na frente, eu resolvo o ROI. Mas eu vou capitalizar a empresa. E pronto, eu fiz isso. Aí, pô, peguei, pô, 350, 400, tatatã. Chegou no final de três meses, eu tinha capitalizado um milhão de reais, ajustei a campanha, parei de tomar prejuízo. Aí, comecei a pagar, tudo certinho, pagar o Facebook, etc e tal. Só que eu comecei, eu fiz um caminhão de dinheiro pra investir dentro da minha empresa. Aí, lancei produto, etc. Cara, só pra você ter uma ideia, depois você perguntou pro Chachá. Cara, aí a Maximus foi a primeira empresa do Brasil a fazer, até do mundo, tipo, a fazer pitch de venda em live. Quando não se falava em live, a gente fez uma live pra lançamento de produto. em 2018, 2018, 2018, 2018, a gente fez uma live, em Paulínia. A gente trouxe os três maiores influenciadores do nosso mercado, que era o Andrew, o Coloral e o Fugaz, aqui pra Paulínia, e fez uma live, vendendo o produto. Era o cupom live 10, sei lá, live 15, dava 15% de desconto. Entendeu? Então, tipo, o cara lá em 2018. Doideira. Entendeu? Andrew, Andrew Blindados? Dos Blindados? Não. Andrew... Cara, e Andrew, o canal dele. Ah, e Andrew. E Andrew, ele fala muito dessa parada, de beleza masculina, etc, de moda. Entendeu? Então, tipo assim, essa é uma dica que eu dou também pra galera. Cara, se você não tem dinheiro, todo mundo fala, pô, pra empreender precisa de dinheiro. Não precisa. Precisa de duas coisas, coragem e vontade. Coragem? Coragem e vontade. Porque se você tem vontade e não tem coragem, cara, não adianta. Porque tipo assim, essa estratégia que eu fiz, quantas pessoas teriam coragem de fazer isso? Ai, que difícil, hein? O Júlio? Quantas pessoas teriam coragem de falar, cara, eu não tenho dinheiro pra investir. Eu tenho que arrumar de algum lugar, então eu vou dever pra galera. E ninguém fala isso, né? Não. Galera fala, tipo, é legal pra caralho. Faturei. Faturei, não sei o que não, pô. Mas ninguém fala do... Ali, dever, pô, pegar a empresa. É meio que... Nossa, você é louco que você pegou empréstimo. Pô, se você acredita no teu negócio, se você tem rentabilidade... Tipo assim, se eu vou pagar 3% de juros, mas meu negócio me dá 30% de rentabilidade, eu vou ter 27. Durante algum tempo. Mas eu vou ter 27. Entendeu? Melhor do que eu não ter nada. Entendeu? Caraca. Vou ter 27 em escala. Eu vou ter 20 em escala. Ou 15 em escala. É muito melhor do que você ter 30 sem escala. Sim. Se eu faturo 100 mil e ganho 30%, eu ganho 30 mil. Mas peraí, se eu faturar 1 milhão e ganhar 15%, eu ganho 150 mil. É muito melhor. Sim. Entendeu? Tipo, pô, beleza, eu tiro do meu lucro. Se eu vou pagar 15% de juros, eu vou pagar 15% de juros, eu tiro do meu juros, eu reajusto, eu tenho 15%. E depois que eu parar de pagar, eu volto até uma rentabilidade de 30%, eu volto a faturar 1 milhão ganhando 300 mil. Isso aí mexeu com as estruturas dos milhão, hein? Vamos dar aqui mais um. Mais um cute beauty. 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 Não é, já errei tudo, tá vendo? Pessoal. Achei que eu ia tomar um dinheiro dele e fazer uma publicação, já errei o nome e já era. Perdi. Vamos aqui, arroba a.lelis.silva. Marcou aí a Rita e você fashion gold. A.lelis. Se apresente, senhorita. Você ganhou um produto beauty. Pra você ficar aí, com a sobrancelha, no pique. Vamos ver, muita gente aqui, hein? Muita gente aqui. Vamos lá, vamos lá. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Clarice, Assis Bispo, Ismana, Benício, Maria Marta. Só, só, só os parentes. Wesley Cavalcante. Sueli, Jaqueline, Emília. A.lelis não apareceu, né? Apareceu já? Não dá não? Bispo 2599. Marcou Eliezer Souza e Elton Bezerra. Bispo 2599. Arroba Bispo 2599. Fala comigo, bebê. Você ganhou aí um prêmio diretão do Diogo Galvão. O Silvio Santos da internet. Porra, queria. Porra. Biltê pra você. Cadê você? Vamos ver quem tá aqui. Israel Alexandre. Gráfica STL. Emily Novaes. Manda um beijo aí. Peraí, Emily Novaes. Beijo, meu amor. Beijo, garoto. Ela só quer saber da pizza. Ela falou? Aqui, ó. Sobrou um pedacinho pra ela. Israel. Fala Israel, Gui. Calma que sua hora vai chegar. Cadê você, Bispo? Não tá. Vamos pro próximo. Caramba, hein? Apareceu um monte agora aqui. Wanderleia? Wanderleia, underline, família, underline. É os arroba que eu gosto. Wanderleia, underline, família, underline. Marcou a eu, Ana Caroline e arroba Santos 20 0 1 9. Cadê você? O que é o nome dela? Wanderleia. Wanderleia? Wanderleia, família, Wanderleia. Wanderleia. Wanderleia, família. Aparece. Mais uma mulher, hein? Só pra ganhar o... Biltê. Pra deixar a sobrancelinha na... Vera L. Galvão. Parente, hein? É. Minha mãe. Olha aí. É minha mãe. É? Pô, a mãe não vale. A mãe não vale. Ela comentou lá. Pra ela aparecer aqui, ela comentou. Tô vendo aqui. Cadê você, Vera? Vera, vamos pular. Porque ela é mãe do homem. Não pode, né? Não, não pode. Gu, manda outra. Mulherada aí. Pra ganhar o Biltê. Um peso. Agora vai, hein? R. R. Duda, underline. R. R. Duda, underline. R. R. Duda, underline. Marcou. SZ. Lari. Sofia. Tá difícil sair esse aqui. R. R. Duda, underline. Hã? Tá causando? Ô, meu Deus. Comenta. Fala pra Emily comentar. Pra ganhar o Biltê. Passar na sobresalinha. O algoritmo agradece também, falei. É, então. O algoritmo agradece os meus comentários. É, então. Manda comentário, gente. Manda eu. Manda... Clica no like. Você disse pra trás, eu vi um cara falando sobre crescer na internet, né? Ele falou, cara, você só vai saber que você cresceu na internet o dia que você tiver dois mil haters. O dia que você tiver dois mil comentários negativos em qualquer publicação sua, você começou a fazer... Aí você tá no caminho certo. Aí você tá no caminho certo. Doideira, né? Tem gente que não lida bem com um hater, não. R. Duda também não tá. Vamos pra próxima. Emily Novaes. Essa menina tem que ganhar. Jajá Cavalcante. Marcou a milha, Alessandra e... Arroba michel.siqueira. Jajá Cavalcante. Ganhou aí o beauty. Beauty não. Beauty. 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 Pra você experimentar aí e se maravilhar com esse produto maravilhoso. Jogão, ela vai aparecer aqui, que ela tava aqui até agora. Jaqueline Cavalcante Pereira, cadê você? Você ganhou aí o produto. Cara... Já o quê? As pessoas vai... Já o quê? Já tá. Dá uma dica pra... Pra um cara que quer... Quer empreender, quer começar. Tá ali num trampo registrado e ele quer começar ali com umas vendas paralelas, ó. Mercado Livre e tudo? Ou já começou? Qual que é a dica que você daria pra esse cara? Eu vou ser meio... Contradito. Vou na contramão do que a galera fala. Cara, primeiro pensa. Olha pra dentro de você. Cara, você tem... É... Habilidade suficiente pra você ser um empreendedor? Se a resposta for sim, aí você faz. Se a resposta for não, não seja. Porque, cara, você não precisa empreender pra você ganhar dinheiro. Entendeu? Você não precisa empreender necessariamente pra você ganhar dinheiro. Sim. Pra você ganhar dinheiro sem empreender. Então, assim, hoje se fala muito nisso. Pô, de empreender, 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 empreender. Pô, mas empreender não é fácil, não é pra qualquer um. Então, tipo, a primeira dica que eu dou é... Cara, você quer começar a empreender? Olha pra dentro de você e fala... Cara, você tá psicologicamente preparado pra talvez ficar 3, 4, 5 meses sem receber salário? Você tá preparado pra entrar no negativo do cheque especial pra você pagar salário pros teus funcionários? Entendeu? Você tá preparado pra você acordar num dia e falar assim... Cara, eu tenho 50 mil reais de conta, não tenho 1 real na conta pra pagar. Ah, aí você tem que calçar a cara e ligar pra todos os funcionários de dinheiro e falar assim, ó... Tranquilo, fica de boa que eu vou te pagar. Então, cara, se a resposta for sim, o que eu dou de dica? Internet, óbvio. É pra internet. Se o teu negócio não estiver na internet, você vai morrer, provavelmente, nos próximos 3, 4 anos. Todo negócio que não for online, ele vai morrer. E, cara, eu vou até deixar essa última mensagem aqui pro pessoal. Eu fui num evento em São Paulo, de palestra de alguns bilionários. E aí começou fulano, beltrano, ciclano, não sei o quê, e tatatã. E aí a minha mente começou a falar, caralho, mas nenhum desses caras estão entre os 10 bilionários do Brasil. Aí eu peguei no celular, pum, em Stanford, os 10 milhões de bilionários do Brasil. Aí na época o Joseph Safra tava vivo ainda, e era o Joseph Safra, Eduardo Serafim, papapã, o Seno Henrique. Jorge Paulo. É, Jorge Paulo Lema. Aí eu falei, cara, por que esses caras não estão aqui? Porque, tipo assim, o maior bilionário do Brasil não necessariamente é o bilionário mais conhecido. E quem que é o bilionário mais conhecido do Brasil hoje? Flávio Augusto. Por quê? Tá na internet. Exato, presença digital. Ele tem presença digital, todos os outros não têm. Aí na hora que eu vi isso, eu falei assim, cara, pra você, até os bilionários mais jovens, perceberam que eles precisam estar na internet pra fazer o negócio dele de girar. Aí depois disso, você faz, o Flávio Augusto tem o meucesso.com, tem o Powerhouse e agora acabou de montar o WhatsApp online. Então, vai pra internet. Tenha qualquer tipo de coisa focado na internet, porque é ali que você vai ter a escala. O mercado físico hoje não dá mais a escala. Dá, mas bem mais lento. Tipo assim, e não necessariamente você precisa vender na internet pra você estar na internet, entendeu? Mas você tem que ter presença digital. Tipo, o Flávio Augusto não vendia nada pela internet. Mas ele tinha uma presença digital gigantesca. Ele não é de curso, Flávio Augusto. Agora ele vende com a conca. Mas ele não vendia curso. Entendeu? Mas ele tinha uma presença digital violenta. Desde 2015, ele fazia publicação no Facebook. Já tava ali marcando pra quando viesse o hype, ele cima, né? Exato. Então, essa é a dica que eu dou. Top. Top demais. Essa é a dica que eu dou. Se a resposta for sim, vai pra internet. Se não repensa. Se não repensa. Se não repensa. Porque, cara, é o que eu falei, cara. Não necessariamente você precisa... Tem muita gente que até confunde. Pô, eu sou bom vendedor, eu vou ser um bom empreendedor. Ah, eu sou bom com finanças, eu vou ser um bom empreendedor. Não necessariamente, cara. Entendeu? Você tem que ter estômago. Você tem que ter estômago. Pô, às vezes você vai estar super bem em determinada área. Então, fica nessa área. E vai, especializa, etc, etc e tal. É melhor, às vezes, talvez, do que você quebrar a cara com um empreendedor. Porque a gente conta as histórias de sucesso. Mas as histórias de fracasso. Afunda, né? Entendeu? A história de fracasso, ninguém lembra de quem fracassou. Ninguém lembra. Mas todo mundo lembra de quem ganhou. Entendeu? Pô, quem ganhou a Copa de 2006? Todo mundo sabe. Mas quem que ficou em terceiro lugar? Quem que foi a primeira seleção que caiu? Quem que foi o jogador que machucou e não participou da Copa? Ninguém lembra dessa pessoa. Essa pessoa... Mas existe muito mais, ganhou só um. Só um foi o melhor. A gente teve outros 31 piores. E ninguém sabe quem foram esses 31 piores. Então, tipo, esse é o grande problema. Hoje, a gente só tende a olhar para aquilo que deu certo. Mas a gente não olha para aquilo que deu errado. E o que deu errado é o que vai dar aprendizado. Porque o que deu certo, você não vai tirar aprendizado nenhum. Não vai tirar. Porque poucas pessoas têm até a coragem de vir num podcast e soltar tudo o que eu falei. Mas tudo o que eu falei aqui. Porque o que eu falei aqui, cara, é coisa que, tipo, realmente só quem trabalha comigo sabe o que acontece. E que se alguém pegar e aplicar amanhã, vai dar certo. Vai ter resultado. Vai ter resultado. Vai ter resultado. E poucas pessoas têm coragem de falar isso. Se você vem aqui e fica falando, ah, porque é isso, porque é aquilo, aquilo, outro. Maquiando. Maquiando e tal. O cara tem medo de soltar, cara. Eu, tipo, não tenho medo de soltar as coisas. Porque, cara, eu quero que mais pessoas realmente cresçam e evoluam. Entendeu? Então, tipo, ah, você fala pra caralho da sua empresa, não sei o que, tal, tal, tal. Você fala muito de tráfego. Às vezes eu coloco lá, tipo, pô, tem 250 pessoas vão... Dentro do meu site eu faço um post colocando. Aí eu coloco post de campanha, como que eu faço campanha e tal. Aí às vezes as pessoas começam assim, pô, sei o que. Eu falei, cara, você já assistiu quantos filmes do Jack Chan? Tá ligado? Você luta igual a ele? Exato. Tipo, então, qual que é o problema? E se a pessoa aprender a aplicar? Pô, legal, bacana. Uma pessoa mais no mercado, metendo mais, ganhando dinheiro. Então, tipo, velho, eu acho que o papel é esse. Acho que o conhecimento não foi feito pra gente morrer com ele. Top. Top, queria agradecer você por vir aqui e abrir o jogo, falar tudo. Eu acredito que vai mudar o jogo de muita gente, viu? Tomara, tomara de Deus que sim. Muito obrigado pela presença, pela Albão. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Estagiário. Eu fico mais tranquilo quando você tá aqui, muito estagiário. Ah, você viu? Eu fico de apoio dele. Deixa suas redes sociais pro pessoal. É roubo de Diogo A Galvão. Diogo A Galvão, Instagram. Quem quiser comprar um produtinho. Quem quiser comprar um produto é maximusmens.com.br ou biotfeminine. Tem lá na minha bio, lá, todos os Instagrams das empresas. Fala, Fela. Você quer comprar um produtinho, pai? Dá um maximus. Dá um tapa no visual. Dá um tapa no visual, pai. Deixa o seu Instagram pro pessoal dizer. Vieira Glauber Underline. Que isso. Vai ficar falando isso. Lá não tem produto da maximus, não. Olha o cara mesmo. Muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no arroba miojãocast, que lá que a gente solta quem é o convidado, é o sorteio, pra você participar. Você que ficou moscando aí. Ah, sorteio, não sabia onde participar. Arroba miojãocast. Me sigam também lá no Instagram. Arroba Ogui Sangale. E a gente tá lá fazendo umas palhaçadas de vez em quando. Precisa ter presente digital, né? Tem que ter. Apanhei um pouquinho hoje aqui. Vou reconstruir meus cacos e voltar com força total. Muito obrigado. Tamo junto. Mete marcha no foguete. E é nóis. É nóis. E é nóis. É nóis. É nóis. Arroba. E aí